muito bem, aqui abrindo dupla especial deste sábado, dupla chuvoso deste sábado e assim será também ao longo do domingo. Mais um motivo pra você ficar nos acompanhando. Se não temos live, de fato aos sábados não, nós temos o WhatsApp nove 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 dezenove quatro oito zero oito nove 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 dezenove quatro oito zero oito. O Nicolás Córdovas, às vezes a chuva faz com que tenhamos problemas também com a telefonia, também tem esse detalhe, enfim. Roberto Patomori, Benhur Marquiori, Keni Braga, Nicolás Wagner, Jean e o Nicolás Córdova, o Jean Soares e o Nicolás Córdova fecham os seis que estarão participando deste debate, claro também com a presença com a minha que não é estado, mas eram sete na verdade seis e comigo. sétimo, o essa chuva se persistir pelo gramado não ser lá um verdadeiro tapete na arena, pode gerar alguma dificuldade extra ou ou já tô chorando de forma antecipada? diz que o Benhur que tá ok, né? Isso aí. Eu, Benhur, pode atrapalhar, Benhur? Pode sim, Flavinho, porque o gramado do da arena, ele já não é dos melhores, ele apresenta muita deficiência. Hoje os melhores gramados do Rio Grande do Sul são sem dúvida alguma do Beira Rio e o do Alfredo Jacone, né? Que que está remodelado, o Juventude jogou o campeonato gaúcho lá no no estádio do do esportivo, pensando no brasileiro, pode trazer problemas, mas o que também pode trazer problemas é esse friozinho, né? Pro pessoal lá do Fortaleza, que tá acostumado com temperaturas acima de trinta graus. Então, acostumados no calorzinho e agora o Benhur falou em gramado ainda deficiente, né? Tem gente que diz até do nosso meio que o gramado é deficitário, se é deficitário porque não produz dinheiro, só se é por isso, né? Porque como de conforme disse o Benhur, é isso aí, é deficiente, né? Como o time, ah, o time é deficiente, não é deficitário, embora o clube possa ser, o time não. Bom, mas apenas algo tipo pra dar uma de Kenny Braga aí pra charopear um pouquinho nesta arrancada, enfim, o Nicolas Wagner, o Jean Soares, e Córdoba, pode atrapalhar um pouquinho aí essa chuva ou não? O Benhur pegou o outro lado também, que é o frio, que pode, digamos, assustar os nordestinos. É, boa tarde a todos. O gramado da Arena tem apresentado alguns problemas, sim, mas a drenagem, pelo que eu me lembro, não é uma delas, né? Então, talvez pela questão do, de desgastar o gramado, de, de acabar saindo alguns tufos por conta da chuva, tudo bem, mas acho que, pelo quesito drenagem, ah, não vai ser tão prejudicial assim. O Kenny Braga, na tua época de jogador lá em Santana do Livramento, quando chovia dificultava mais, Kenny, boa tarde. Não, boa tarde, doutor, como é que tá, doutor, tranquilo? Tudo bem, melhor agora falando comigo, depois eu te rito ao longo do programa. Não, boa tarde para todos os nossos ouvintes, não, até, doutor, só para relembrar rapidamente, que hoje, sabe, é um dia que, que tem, diz muito respeito a ti também e a milhares de brasileiros, hoje é o dia nacional do diabetes, né, doutor? Sim. Dia nacional do diabetes. É, boa, boa lembrança, Kenny, tu também com a esposa em casa, a gente tem que se cuidar, agradecer ao doutor Alex, que vai me atender, eu estava muito aflito para ser atendido e ver de uma vez, assim, já fiz exames e tô bem melhor, é assim, a oscilação um pouquinho, mas boa lembrança aí, Kenny. Não, não, sabe que, é claro que a chuva, a chuva dificulta, né, o futebol, mas agora fez-me lembrar do episódio, um grande jogador, um extraordinário jogador, talvez um dos melhores do Rio Grande do Sul em todos os tempos, o Paulo César Carpegiani, ele dizia que gostava de jogar em gramado assim, em molhado, porque ele tinha muita habilidade, tinha muito controle de bola, né, doutor pessoal? Sim. Mas nem todo jogador gosta de jogar, em gramado molhado, né, então eu acho que a chuva dificulta assim, doutor, dificulta assim. O Jean Soares, também, você tá acostumado, porque no interior é assim, né, choveu, eu também, já trabalhei um bom tempo no interior, em emissoras do interior, e é complicado, mas aqui se tratando de Grêmio, praticamente se ignora isso, ou pode atrapalhar? Tudo bem, do episódio, boa tarde, boa tarde aos ouvintes, aos colegas, acho que atrapalha um pouquinho, né, o gramado pesado sempre atrapalha na, na preparação física, né, a perna, a perna acaba pesando mais, mas acho que o gramado da arena tem condições, assim, de, de receber um jogo com chuva, chove muito aqui em Porto Alegre desde a madrugada, acredito que amanhã não deva persistir tanta chuva aqui, mas é uma situação que pode atrapalhar o Grêmio, que, ah, tem um bom toque de bola, que precisa da vitória, o Grêmio precisa mais do que nunca amanhã nos três pontos, mas dá o pisol, por falar em chuva, eu tô acompanhando os dois jogos aqui da terceirona gaúcha, Santa Cruz e gaúcho vão subindo pra série A2, o gaúcho faz dois a zero no Rio Grande, jogo no segundo tempo, dez minutos lá na, na arena Best Bills, e o Santa Cruz acaba de fazer um a zero lá nos plátanos, o gramado completamente debaixo d'água, Santa Cruz um e São Borja, gaúcho e Santa Cruz subindo e, ah, vão fazer a final aí nos próximos dias. Dando a lógica, né? Dando a lógica. Então, pessoal, pega, desculpe, Nicolas, pega a gravação aí da Cigana Tânia, quais são os dois que subiriam? Pega aí, conhece muito a Cigana Tânia. É, mas quando ela erra, tu fica frio, né? Não, mas ela acertou de novo, gaúcho e Santa Cruz, quer dizer, no início da competição, tem que enaltecer, Flavinho. Mas essa daí tava fácil, hein, Bior? Essa daí tava barbada, hein? Barbada. Estão tirando, né? Mas todo mundo que acompanha. O São Borja passou agora. Esse sub-20, ai, 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 esse sub-20 tá demais. Outra coisa, a voz do G, vocês viram que é igual a do Katsurayama? É difícil de distinguir a voz dos dois. Ó, que honra. É igual. A voz com Katsurayama. O Kenny, o Benhur, mas é igual. O Benhur sempre vai por essa via, né, Kenny? Assim, uma via alternativa. Qual é a linha? Eu não entendi, meu doutor. Não, o Benhur agora comparou as vozes, né, do G e do Katsurayama. O, o, o Benhur, ele sempre vai por uma via de análise alternativa. Ah, não sei, doutor. Não, não é, não é minha praia, doutor. Não é minha praia. O Benhur, você tem mais a forma do que o conteúdo, né? Também é verdade. O Benhur, lá no Guarani, quando tava assim com chuva, tu mandava, ó, balão pra dentro da área? Não, Zó, eu sempre fui contra o balão. Só que tem um detalhe, tem horas que tu tens que dar o balão. Por mais categoria que o, que um zagueiro tenha, ele tem que ter o discernimento que uma horinha tu tem que botar a bola no mato. Principalmente lá no Estrela da Alba, né? É, uma coisa é nos gramados aí de, de campeonato brasileiro, das arenas, outra coisa é que nem estamos vendo aí nos, nos plátanos, por exemplo. Lá no Armorenta é um balão também, ó? É, quando tá assim o gramado não tem que fazer, né? Não tem que fazer, aí é ligação direta e vamos pra segunda bola. Agora, Dalvisola, amanhã, Dalvisola, nós teremos um jogo aí às onze horas, é, no estádio Alcântara do Jacone lá, Juventude Flamengo, onze horas, que a nossa emissora, obviamente, vai, vai transmitir o jogo. E, e eu, eu tenho certeza, que amanhã, todos os gaúchos, todos os gaúchos vão torcer pelo Juventude. Todos os gaúchos, sem nenhuma exceção, Dalvisola. Eu quero, eu quero amanhã uma vitória do Juventude sobre esse tal de Flamengo aí. Pois é, tu não gosta do Flamengo, né? É, quem tá secando o Flamengo, Benhur, tem dois caras que eu conheço, tão secando o Flamengo. O Kene, que não gosta, e o Renato pra assumir. Não, eu não acredito que o Renato esteja secando o Flamengo. Tudo tem a sua hora, Dalvisola. O Renato acho que tem mercado, não aceitou o Corinthians, não acredito que ele vai aceitar o Flamengo. Agora, não é que eu torça para o Flamengo, é que eu gosto de futebol bem jogado. E hoje, os dois times, o Flamengo completo, completo, e o Bragantino, são as equipes que mais jogam futebol nesse país. Falar em Bragantino, D'Obsol, o Ortiz foi convocado pra seleção brasileira, isso tá dando muita alegria no pai dele, que foi um frente do futsal, o Ortiz. Sim. E o João Padeiro disse que o avô dele, um tal de Madico, foi o maior lateral esquerdo da Várzea que ele viu jogar, jogou no Barãozinho, no Florestal. Então essa, tá no sangue, né? Tá no sangue do zagueiro Ortiz, que talvez não tenha sido muito bem avaliado pelo irmão, né? Perfeito, eu ia dizer, o Ortiz ou o Córdoba, ele melhora ou não, o Nicolas, todos os colegas aqui, do que o que alguns zagueiros que o Inter tem, né? Claro. Seria titular hoje, de todos os zagueiros do Inter. Até porque quando ele jogou no Internacional, foi na fogueira, né? Foi naquele período lá da da Série B e tal, aquele período que o Inter estava mal, então foi posto na fogueira, queimou o jogador, porque não vinha jogando bem mesmo, mas se mostrou com muita qualidade quando foi pro Red Bull Bragantino, nessa nova fase do Bragantino com dinheiro, enfim. Foi o pior momento possível pra um jogador da base do Inter subir ao profissional, naquele momento de Série B e foi queimado, né? O Ortiz foi queimado pela torcida, foi queimado pela imprensa e eu entendo que é uma convocação justa, porque o Ortiz atua com consistência há duas temporadas no Bragantino e o Bragantino, como o Benort destacou muito bem, é uma das equipes que melhor joga futebol aqui no Brasil, então acho justo assim, tem muita gente já criticando, mas é complicado também, se só convocam os da Europa, criticam a panela do Tite, aí se convoca do Brasil, dizem que é esquema de empresário ou reclamam porque não é de uma grande camisa, no caso o Bragantino, mas eu acho justo assim a convocação do Ortiz. Já que tu tá falando de seleção, tu sabe aquele trechinho? Sessenta milhões em ação, como é que é? O Pato, o Pato. Fala um pouquinho, como é que é? Eu não sei a letra. Não? Não sei a letra. Que saudade de torcer pra seleção brasileira, né? Tá na linha quem torce sempre pra seleção brasileira. Tá difícil. E quando a seleção não joga nada, ele elogia também. É isso aí. Senhor Roberto Patumori, essa chuva pode prejudicar principalmente o Grêmio aqui contra o Fortaleza, Patinho? Bom dia, bom dia ou boa tarde, meu caro Dalpezol. Cheguei a pensar que eu tinha sido inclusive excluído do programa. Não, eu tava esperando um ok aqui, deu um probleminha na arrancada com todos os três. Ah, certo. Mas agora tá excelente, excelente. Agora tá, tô chegando bem, né? Ah, chegando firme, algo que normalmente na tua vida tu não faz, mas vamos lá, Patinho. Não, não, é bobageada que vai prejudicar o terreno de jogo, até porque se prejudica o Grêmio, vai prejudicar também o Fortaleza, que gosta de jogar um bom futebol, um futebol que quase se aproxima aquele do Bragantino. Então, não existe nenhum, nenhum prejudício, ah, neste campo, neste terreno de jogo da arena. Se, se, eh, esse prejudício, ah, acontecer, vai acontecer também para o... Prejudício? 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 É prejudício uma palavra italiana e eu gosto sempre no sábado. Corrigem ele, que ele. De ensinar pra vocês algo de uma, uma, de uma linguagem diferente, né? Porque sábado é sábado, é sempre um dia especial. Prejudício é uma palavra italiana. Então, se vai prejudicar, eh, Grêmio, eh, vai prejudicar também o Fortaleza. Então, vamos parar com essa bobageada aí, que vocês estão todos dizendo que vai acontecer, eh, um desastre, eh, para o Grêmio, porque joga num terreno, eh, enlameado, enlameado, enlameado. Bom, quem prevê desastre é sempre e tu, o André escreve assim, eh, Léo Ortiz, cês tão de brincadeira, teve inúmeras oportunidades e nunca correspondeu. Recado aqui do... Não, não teve inúmeras oportunidades, esse ouvinte está completamente por fora. Ué, que isso, Patinho? Está por fora daquilo que aconteceu com o Léo Ortiz, o Léo Ortiz foi mandado embora, eh, com muita pressa pelos dirigentes, eh, do momento. Léo Ortiz sempre eu considerei um ótimo, eh, defensor. Melhor que o Zé Gabriel, Patinho. Ah, sim, sim, Zé Ortiz, sim, porque o Zé Ortiz tem cabeceio. Léo. E tem qualidade, tem técnica, tem boa saída de jogo. Traordinário, defensor. Corrige o, tava, corrigi de novo o Patinho aí, ô, Benhor? Não, ele tava falando Zé Ortiz, eu acho que o Patinho já tomou um mezinho, né? Um mezinho. Não, 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 não. Léo Ortiz, eu não falei em Zé. Falou Zé Ortiz. Ah, fica na tua aí, ô tatueira, fica aí na tua tatueira. Pode isso, Novo Zó? É, até não pode, mas vamos relevar por ser um, um sábado, enfim, cês acreditam que o... Mas essa, 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 esse comportamento foi um comportamento que determinou os desastres do internacional nos últimos anos. Mandaram embora jogadores poderiam tranquilamente serem aproveitados e esses jogadores foram fazer sucesso em outros clubes. Pois é, começando, ô gente, esse Bragantino, como todos os anos, acho que o Bragantino não vai ser isso aí, né? Mas Fortaleza, Atlético Paranaense, eh, além do Bragantino, cês apostam em algum pequeno entre os seis no final do campeonato ou não? Os grandes vão prevalecer junto com o Bragantino. Só que o Bragantino não é mais pequeno, né, Dó, pessoal? Um clube que... Não tem torcida bem hoje? Não, mas não precisa, vai ter, tu pode ter certeza que vai, vai ter. Um clube que compra jogador do Internacional, que não vende Claudinho, que mantém todo o elenco, que, eh, que, que traz da Europa o Paulinho. Quer dizer, ele é um clube que não pode ser mais considerado pequeno. E eu não tenho dúvida de que com o futebol que está apresentando, o Bragantino é sério candidato pra vaga direta na Libertadores da América. E tá comprando jogador do Grêmio também. É, uma especulação. Compra do Inter, compra do Grêmio e compra dos grandes clubes do Brasil, porque tem dinheiro. E além de dinheiro, tem o melhor futebol hoje no Brasil. É a Roma brasileira, o Córdoba. É, essa questão de contratar o jogador do Grêmio e o Bragantino fez sondagens pelo Guia Azevedo, mas ainda nada de oficial, tá? Então, é bom, ah, a gente, ah, enfim, informar que fez sim sondagens, mas outro time do Oficial que eu vejo que pode brigar lá em cima é o Atlético Paranaense. Tá muito bem, já bem ajeitadinho, né? Já não é de agora que tem esse... E que não é pequeno também, né? Exatamente, campeão brasileiro. Também não é pequeno, né? Mas se a gente colocar naqueles 12, eu sinceramente não sei porque o Botafogo está nesses 12 grandes, porque só tem um título brasileiro, né? Em 94, se não me engano, que conquistou o brasileiro, em 95, acho. E foi de um jeito estranho também, mas enfim. O Biurtsk não é grande, mas é médio, né? O Atlético pra grande não, né? Tô errado. Não, só um pouquinho, só um pouquinho, Adobzol. Eu sou um dos maiores defensores do Atlético Paranaense, quem não gostava do Atlético era tudo, Adobzol. Sim. É que não gosta do 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 Petralha, né? Que inclusive é gaúcho. É, que não gosta da mídia. Ele é contra a nossa mídia aqui nos Esculhamba. Eu vou dar força pra esse cara aí, eu quero que vá. É que a nossa mídia, na nossa mídia tem umas malas. Sim. Malas na mídia. Inclusive aí na rádio. Que isso. Mas essa história de time grande, time médio, isso vale no papel, vale na história, mas hoje compara Bragantino com Cruzeiro, Vasco e Botafogo. Alguém vai me dizer que um jogador vai preferir ir pra esses tradicionais, esses grandes, a ir pro Bragantino, ou mesmo pra Atlético Paranaense. Então, dentro de campo, é o que vale, não história. Ô, Adobzol. Sim, Kenny. Não, a colocação dos times, na classificação do Campeonato Brasileiro, é uma coisa completamente maluca, né, Adobzol? Completamente maluca. Tu vê times como São Paulo e o Grêmio na zona de rebaixamento. Vê bem, São Paulo e Grêmio na zona de rebaixamento. Sendo que o Grêmio tá, no momento, no último lugar, na tabela. E aí tu vê, de repente, o Bragantino e o Atlético Paranaense, o Fortaleza, nas primeiras posições da classificação do brasileiro, evidentemente que isso não vai se manter, cara. Não tem nenhuma possibilidade de se manter. Esses times vão cair, eles vão sair dessa posição que eles estão. E esses times que eu citei, como o Grêmio, como o São Paulo, vão subir na tabela de classificação. Então, é muito cedo, pra gente tá ficando, ah, porque vai ganhar o Bragantino, porque não sei o que, vai chegar lá. Claro que não vai chegar, pô. Acho que por nome. É como não se manteve o Atlético Paranaense, enchendo de bofetado internacional, ganhando a Copa do Brasil. É, foi isso, a Copa do Brasil, ela proporciona isso, né? Copa do Brasil, ela gera muitas surpresas, algo que não é muito comum. O Ney Fernandes tá dizendo que ele é mala. Bom, então eu sou mala também. Ney Fernandes ali de Sapiranga, somos malas. É que geralmente a gente não, não sabe quando é mala, viu, Neymar? Não esquenta a tua cabeça. Ainda sobre o Bragantino, Del Pizol, bem observado pelo Pato, um time que não vende o Claudinho, porque qualquer outro time pequeno já venderia, ah, uma temporada de boa campanha, e o profissionalismo do Bragantino, porque o Claudinho, ele não tá na sua melhor forma, e a gente repercutia ainda pela manhã aqui com o o Rec, essa situação, de que o Claudinho tá jogando apenas no segundo tempo, pra não estourar, porque existe um um estudo, existe toda uma uma situação por trás da 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 logística do Bragantino, porque se colocar no também dolorido, né? Exato, jogar noventa minutos pode estourar, é um jogador, na minha opinião, que surgiu muito bem, acho que o Bragantino, sim, tá se especializando, se profissionalizando muito bem, e vai brigar, sim, aí na ponta de cima da tabela. É, ele, eles não vendem o Claudinho, em compensação, o Inter, a pedido meu, vendeu pra Chedes, pra eles. Pois é. O, o Dalvisol, só falar em, falar em venda, Dalvisol, aquisição e tal, mas falar de forma positiva, né, Dalvisol, não com ódio, assim, do clube, ou de essa letra aí, Kenny. Falar de forma positiva, né, Dalvisol, porque chega, chega, chega de, de ódio aqui no programa, de ranço, chega, ninguém aguenta mais isso aí, ninguém aguenta mais isso aí. Não, interessante, Dalvisol, eu, eu gostei da, da, da contratação, eh, desse novo jogador, desse novo lateral do internacional aí. Eu, 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 eu gostei. Paulo Vítor. Porque eu acho que um, um, jogador que vem do, 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 do Botafogo, eh, vai brigar pela, pela lateral, lateral direita. Tá, mas tu conhece? Não, mas acontece o seguinte, as referências dele são muito boas, o, as referências são muito boas, o Paulo Vítor, né, tem vinte anos de idade, e é um jogador que o internacional fez, tá fazendo um investimento até, de certo modo, pesado, se considerarmos a, a situação financeira internacional, seis milhões, eh, pra adquirir cinquenta por cento dos direitos econômicos do, do jogador. E, e ele, e é um jogador que, eh, demonstrou assim, pelo menos, na sua primeira, na sua apresentação, na sua primeira entrevista, demonstrou assim, que tá com muita disposição de se firmar com o titular do time do internacional, jogar e se firmar com o titular. Então, eu gostei dessa contratação. Alguém aqui do. Flavinho, ó. Sim. Flavinho? Sim. Não, uma dúvida, o Nicolas, que assiste aí os jogos da série B, esse rapaz não jogou contra o Náutico aí? Eu não, não acompanho, não acompanhava o Botafogo. Pois eu ia perguntar. É, teve dois pênaltis a, a favor do Náutico, eh, que foram cometidos pelo mesmo jogador, e eu não quero cometer injustiças, mas eu acho que foi esse rapaz aí. Eu queria perguntar se alguém aqui da mesa assistiu, por exemplo, mais de dois jogos do, desse jogador. Eu não. Não. Nenhum. Nenhum, né? Não temos assim, ficamos mais em cima. Não tenho a mesma ideia quem seja desse elemento. A gente tira por base. Desculpe, vai, vai. Não, a gente tira por base, assim, ele, ele está no, no Botafogo, né? Numa série B e tal, a verdade de ser jovem é complicado, não teve um grande destaque, sim, que a gente possa falar dele mesmo sem ter visto os jogos, um destaque em uma mídia nacional, por exemplo, não se fala muito, então, não sei, acho que o Inter tá trazendo uma, mais uma aposta do que alguém que vem pra ser titular, por exemplo. Pois é. Agora, como tu, como tu falaste, né, base, eh, eu não entendo base de Grêmio Internacional, buscarem jovens na base do Botafogo, desde na, não é parâmetro pra Grêmio, eu acho que Grêmio Internacional não tem que buscar jovens em base nenhuma, tem que, tem que trazer dos seus redutos, ou fecha a base, ou reformula, porque o investimento na base, tanto na, no Grêmio, quanto no Internacional, ele é muito caro, e ele tem que dar retorno, tu, eu vou, é, pela enésima vez eu vou falar, tu podes não ter um dez clássico na base, ou um nove de carteirinha, mas lateral, tu não conseguires na base, alguma coisa tá errada. É, o Inter, o Inter comprou um lateral e vendeu o, o volante. Diga, Nicolas. O Léo Borges tá de saída pro Porto, né, agora vão avançar nessas conversas aí, vai junto com o Peglo, a partir da chegada do Paulo Vítor. Já vai tarde. E aí, pois é, pata, a expectativa é que o Paulo Vítor entregue mais que o Léo Borges, né, porque senão não faria sentido mandar um da base embora, por outro, com a mesma idade, vindo do Botafogo. Acredito que o, o Inter tem o entendimento de que o Paulo Vítor vai ser muito mais jogador que o Léo Borges. Tomara, tomara, senão o Paulo Braque tem que mandar embora, tem que mandá-lo de volta lá pra Minas Gerais. O que se faz no Internacional, a respeito desse jogador, desse lateral, é de que ele tem muita força, muita força no duelo individual e velocidade para apoiar. E também na recomposição. Então, a análise interna do Internacional é ótima em relação ao jogador. Pois é, tem uma situação, o Beiru conhece muito base, clube, claro, o Pato já foi setorista tantos anos, não dá pra ficar errando toda hora. Porque se tu tomara que o Inter acerte, porque, sei se vocês concordam, errar com cinco ou seis milhões de reais é um erro muito pesado. pesado nos dias de hoje, pelas dificuldades financeiras do Inter. Então, vamos torcer e confiar. Como disse o Pato, até foi um pouco extremista, mas não dá pra ficar botando dinheiro fora, né? E com cinco ou seis milhões, galera... Mas eles pegaram, eles pegaram um dinheirinho lá do... Lá do Praxedes, né? Que foi vendido. Mas mesmo assim, né? E outra coisa, com cinco ou seis milhões, ô Benhur, não dá pra investir um monte na base ou é pouquinho? Não, pessoal, desculpe a redundância, tem uma frase, a base é base de tudo. Quer dizer, estão desconsiderando a nossa base, estão buscando jogadores que estão quase no limite da idade de dezenove pra vinte anos, no Nordeste, nada contra o Nordeste, mas nós sempre fomos formadores de jogadores, aí hoje nós buscamos, eu vou repetir, um lateral que é promissor, mas vem cá na base do Internacional, não tem lateral promissor? Pô, eu insisto nisso, porque... Pode, mas não pode contratar ninguém mais, não pode? Pode, mas não pode errar, Kenny. Não, mas é... Chega de errar. Não existem pessoas capacitadas no Internacional. Parece que não. Internamente pra contratar um jogador, nós estamos falando especificamente do Paulo Vitor. É, tem um argentino lá do River Play. Será que não existe? Tomara que exista. Nós não podemos contratar ninguém mais. Tomara que exista, porque agora... Tem um argentino lá do River Play. Sim, 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 tu disseste agora. Por falar na base, hoje começa o Campeonato Brasileiro Sub-20, o Inter enfrenta o Corinthians, fora de casa. Então já é uma boa experiência aí pra garotada fazer uma boa competição e buscar espaço nesse time titular aí do Internacional, porque como os colegas comentaram, acho que a base é tudo num time de futebol e o Inter precisa ter na base um lateral esquerdo, um zagueiro, um meio campo, é daí que vai surgir a solução, né? Claro que a contratação, ela vale bastante, mas acho que a base, o Grêmio é exemplo disso, tem que e tem que surgir pra dar retorno e resposta. Olha que o... Lá você viu? O Benhur tem umas situações diferentes. O Grêmio, por exemplo, buscou lá no Nordeste o Everton, que era do Fortaleza. Não, tudo bem, isso são as exceções, mas tu pode ter certeza que na base aqui do Rio Grande do Sul, nós vamos longe, aqui em Canoas deve ter outros Evertons aí. Agora, doutor, tu falaste há pouco com muita propriedade, que não pode errar principalmente em razão da condição financeira do Internacional. Internacional, até agora, não demonstrou que acertou com o Castelinho. O Castelinho tá convocado pra seleção chilena, mas no Inter não provou que é melhor do que existe na base. Verdade. Só, Doutor Zó, vou dando informações, tá, Doutor Zó. Não, não dando aqui de urubu, pra preconizar um futuro ruim pro rapaz internacional. Não, ele assinou o contrato com o Internacional, Doutor Zó, até o fim de dois mil e vinte e quatro. Dois mil e vinte e quatro, tá? E aí, mas o Internacional só adquiriu cinquenta por cento dos direitos econômicos dele. Lá e no final, depois, se quiser contratar, se quiser comprar, aí tem que dar mais dinheiro, evidentemente. Mas vamos desejar, assim, positivamente, pensando positivamente, que seja uma excelente contratação pro Internacional. Tomara, isso não nos faz, também, não, digamos assim, questionarmos alguns aspectos. Se eu não posso, ele não pode ser. Questionar quem tu não conhece. Sim, pois é. Se nós não conhecemos, a pergunta vem, será que o Inter o conhece? Essa é a grande dúvida. O Inter trouxe o Natanael, com essa mesma galera que trabalha pra detectar jogadores. Eu tô errado. Na entrevista do Paulo Brax, essa semana, ele comentou que esse jogador vem no radar colorado há um bom tempo. Então, o Inter, através do seu departamento especialista, nesse quesito, acho que tava buscando há um bom tempo já. Esse atleta deve conhecer muito menor que a gente, né? O Inter precisa conhecer o atleta pra contratar. Tomizão? Sim, tô chamando o Paco aqui de urubu infame. Lista de relacionados do Grêmio para o jogo de amanhã. Opa, vamos lá. Vamos lá. Adriel, Darlan, Diego Souza, Diogo Barbosa, Douglas Costa, Fernando Henrique, Ferreira, Gabriel Chapecó, Jeromel, Guilherme Guedes, Jean Pierre, Jonathan Robert, Kahneman, Léo Pereira, Lucas Silva, Luiz Fernando, Matheus Henrique, Paulo Miranda, Rafinha, Ricardinho, Thiago Santos, Wanderson e Victor Bobson. É os relacionados para o Grêmio. Mais importante do que a divulgação é saber quem é que tá fora, então, de titularão. Quem é que voltou? O Breno está fora, né? Além da verdade. Só um pouquinho, Pato, Pato. Pato, Pato, deixa só o colega complementar aí, Patinho. O Breno está fora pela questão da Covid-19, amanhã deve fazer os dez dias de isolamento, na segunda-feira deve voltar, fazer o exame, pra ter o resultado negativo, daí sem voltar aos trabalhos, né? E tem a situação também do Bruno Cortes, né? Está fora também dessa lista de relacionados. Continua. É, o Chu e Guia Azevedo também, né? Também, os mesmos, velho. Já estiveram na última rodada. Diga, Pato. Não, a bem da verdade também, o Grêmio comete esses equívocos, né? Manda jogadores embora da base e contrata jogadores que nada tem a ver com a grandeza de um clube como o Grêmio, né? Um antigo Pinares esse, né? Pá? É. Agora está mandando o Guia Azevedo embora e certamente daqui a pouco vai contratar um outro Everton da situação. Agora o Yuri, antes bem, Yuri, manda um recado aqui sobre o Yuri Alberto perguntando o William Fernandes se foi um erro. Não, foi um acerto e naquela coisa assim, ai, me elogiem, me elogiem. Eu fui o cara que mais aqui no dupla chamou atenção pras virtudes dele. Tem um colega que eu não vou dizer quem é. A cada rodada muda de opinião, ô Nicolas, sobre o Yuri Alberto. Mas eu não vou dizer quem é, bem, Yuri. Até porque não precisa, né? Os ouvintes sabem, né? Quem é que muda a cada meia hora. Mas sobre essa relação do Grêmio aí... Eu não mudei. Eu não mudei ainda. Ainda. Isso. Persegue o cara. Sobre essa relação do Grêmio aí, fica evidenciado que o treinador Tiago Nunes perdeu completamente o comando do vestiário. Matheus Henrique não poderia estar relacionado. Ele perdeu o comando do vestiário. Ele teve um subordinado que o mandou longe por duas vezes. E os jogadores experientes, Tiago Santos e Rafinha, tentaram contornar e ele seguiu na ofensa. Esse rapaz pensa que é o Arthur, mas ele não é o Arthur. E quando o comando do comandante é hostilizado como foi e tudo passa em branco, despercebido, pode ter certeza que os reflexos vêm. Perdeu o comando do vestiário. Eu concordo com o Biura. Eu não sei a opinião aí também do Pati, dos colegas que estão aqui no estúdio. Mas o pessoal, independentemente de concordar ou não com a opinião dada, eu pergunto o seguinte, o que fazer com ele? Mandar-o embora? Essa é a pergunta. Não. Não adianta condenar o jogador. Pode condenar a atitude dele. Tudo bem. Mas o que fazer com o jogador? Geladeira. Geladeira aquele. É o dourado pra ele. É o dourado. O mínimo que eu espero que tenha acontecido é que a direção do Grêmio, Departamento de Futebol, tenha se reunido com o Matheus Henrique e a comissão técnica pra acertar essa situação, porque foi muito feio o que aconteceu, muito feio. E eu espero que o Matheus Henrique não comece jogando contra o Fortaleza. Agora, eu acredito que isso vai acontecer. Mas tem um aspecto técnico já, porque o Matheus Henrique já não vem bem há tempos e a maneira como ele anda estressadinho e chegar no ápice de fazer o que ele fez no último jogo, não dá, né? Agora há pouco a gente falou em Vars aqui, de buscar jogador na Vars, acho que nem na Vars a gente vê o que o Matheus Henrique fez com o técnico Thiago Nunes. Um absurdo. Pergunta se ele faria com o Renato isso. Claro que não. Isso que é a hierarquia, né? Eu comandante, o Thiago Nunes e convenhamos, né? A bolinha que vem jogando o Matheus Henrique foi convocado agora pra seleção, mas não é tudo isso, né? Não chega nem nos pés do Arthur. Pois é. Se tivesse feito com o Renato ou com o Filipão, teria tomado uma série de bofetadas no vestiário. E se fosse contigo, Patinho, tu na casa mata? Atacaria no muro. Pois é, né? Tu, o Pato, o Pato, o Pato, diga, diga, bem-vindo. Posso contar uma rapidinha? É, 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 referente a uma situação similar essa aí com o Filipão e o, o Valdívia, o chileno aquele. Sim. O Filipão o substituiu e ele no, no passar pelo Filipão, tocou o copo d'água no chão e respingou no Felipe. Aí no vestiário, depois de jogo, tem a reza, né? Aí o gringo disse, tu nunca mais faz isso porque tu estás desprestigiando o colega que entrou no teu lugar e tu foste de respeitoso comigo também, porque a próxima vez que tu fizesse eu vou quebrar tua cara. E aí imediatamente o Felipe disse, não, mas a próxima vez tá muito longe, vai ser agora. E aí precisou trinta e dois segurarem o gringo. É. Mas imagina se é, se é com o Felipe isso aí, mandar ele longe. É, tem que manter a questão da, da, da disciplina, né? Intercalando o Inter e Grêmio, quem é que vai substituir o Caio lá na frente? É uma boa questão, hein? Quem vocês colocariam? Porque o Inter não tem pontas, né, Tchê? Pois é. O Inter não tem pontas. E o Palacios, que embora não seja exatamente da função, poderia jogar ali, tá com a seleção chilena. Eu queria ver aquele que conhece, eu vi jogar. O Questinho, né? E gostei. Sim. Talvez apareça aí, pelo menos o banco de reservas. O Vinícius Melo foi quem entrou no lugar do Caio Vidal contra a Chapecoense, ele é centroavante de origem da base, ele é aqui de Sapucaia e jogou como ponta, também pode jogar aberto, mas não sei se o Aguirre começaria com ele. Outra possibilidade que eu imagino o Maurício ser deslocado pro lado com o, talvez, o Johnny ou o Lucas Ramos entrando por dentro. Não dá, não dá. O que que não dá, Pato? Não dá. Maurício no flanco já demonstrou que não tem perfil pra jogar naquela posição. Eu também acho que ele rende muito mais pelo meio e foi muito bem contra o Chapecoense, inclusive. Seria mais fácil eu colocar o Yuri Alberto, então. Meio dia e quarenta e cinco, agora você já tem uma nova Yamaha em Porto Alegre, Yamaha Ediza. Fica ali no acertório e pra nossa alegria, com certeza, alegria da nossa audiência, Yamaha Ediza, nosso novo parceiro na Rádio Grenal. Surgiu uma novidade Yamaha para grande Porto Alegre. É a Yamaha Ediza, que está aberta com loja, oficina, peças e acessórios, pra você que quer qualidade e preço baixo. Na Yamaha Ediza, você poderá fazer um teste com uma moto e comprar com prestações baratas que cabem no seu bolso. Venha conhecer a Yamaha Ediza na Avenida Sertório, cinco oito vinte e cinco, de segunda a sábado, em Porto Alegre. Moto realizada e moto segura. Muito bem, dado o recado da Yamaha Ediza, te liga aí, ô brother. O Thiago Nunes, segundo o Everson de Alvorada, ele já tá, foi engolido pelo vestiário e está fazendo hora extra, só o Romildo não percebe. Mas eu não vejo perspectivas, assim, num curto prazo. Ou tô errado, tô sendo, assim, inocente de mexerem com o Thiago. Acho que não, muito cedo, né? Vamos dar noventa dias pra ele, né? É muito cedo, é. Tem que ter um pouquinho de, um período mais longo aí, o futebol brasileiro é essa de resultado, manda embora. Aí tu vai mandar o Thiago Nunes embora, tu vai trazer quem? Pois, né? Mas falar em hora extra, dois meses, é complicado, gente. Não tem como fazer a avaliação. Os resultados não tão aparecendo, mas precisa um pouco de tempo. Claro que tem vários problemas o time do Grêmio, mas tu pode apontá-los e criticar o Thiago Nunes sem querer a cabeça dele, mas respeita a opinião e é um movimento que cresce aí nas redes sociais de torcedores pedindo a saída do Thiago Nunes, mas eu, eu vou por essa linha também. O problema é se ganha amanhã, né? Aí já o discurso é outro, então. E quando ganhou o campeonato gaúcho era colocado lá em cima, porque melhorou em cem por cento o time do Renato, então. O Cláudio de gravata aí, em relação ao gramado, teu recado tá completamente desconectado. De repente tu acha uma outra situação pra, pra criticar, mas essa aí não. Pensa bem, vem com outra, assim, vem, te dá mais uma chance de criticar com essa chuva aí, a gente fica meio áspero, meio azedo, num sábado, mas não tem nenhum sentido. Flavinho. Oi. Nós temos um caminhoneiro, o Paulo Porciúncula, que está viajando pelo Brasil e sempre para pra ouvir o duplo em debate. Também o Maurício Grusinski, lá do Canadá. O Pato tá dizendo, ah, a Europa nos prestigia. É no Canadá, Patinho. Maurício Grusinski nos ouvindo, João Carlos Santos, lá de Santo Augusto, Romulo Luiz Alves Silveira e o Alexandre Danenberg, todos prestigiando o duplo em debate. Pois é. Estudei geografia, viu, tatueiro? Pode isso, Flavinho? Não pode também. Cês acham que daqui pra frente, como diria Roberto Carlos, tudo vai ser diferente em relação aos zagueiros do Inter, apenas uma impressão de comportamento defensivo. Foi melhor, eu sei que tem a questão da bola aérea, mas não é só o Inter. Todo mundo tem problema na bola aérea. O que que cês acha? É que cês vão jogar, né? A bola aérea é aquilo que tá preocupando, nesse momento, o Diego Aguirre, né? E já observou que a bola aérea entra com facilidade na defesa do Internacional, porque o Internacional não tem bons cabeceadores. E lembra que comentávamos, Pato, algumas semanas sobre a maneira com que o Inter marca as bolas paradas, as faltas laterais dos adversários, todo mundo dentro da área. E aí tu colocou que acreditava que pudesse ser em função do Lomba, pelo fato de o Lomba não ter uma boa saída do gol, aí o treinador, na época, o Ramires, tinha medo de deixar um espaço muito grande pro Lomba. Mas mudou o técnico e o Inter continua com a mesma forma de marcar as bolas paradas, dentro da própria área, chamando o adversário pro próprio gol. Eu não consigo entender o porquê disso, sinceramente. Flavinho? Sim, Benhurzinho, antes o recado aqui do Caleb de Viamão, ó, Caleb de Viamão. O Silas foi campeão gaúcho em 2010 e demitido após o péssimo primeiro turno do Brasileirão, deve acontecer o mesmo com o Tiago Nunes, é o recado do Caleb ali de Viamão. Manda abraço aí, Benhur. Não, isso também aconteceu com o Cassiá, que foi campeão gaúcho em 93, aconteceu com o Mancini, que foi demitido após oito vitórias. Isso acontece, não é tão raro assim. Mas sobre os três zagueiros do Internacional, por incrível que pareça, o Marlon Brando já vislumbrou que dois é pouco, então o Marlon Brando botou três. Só que a dificuldade dos três zagueiros, por mais paradoxal que possa parecer, é que os três zagueiros pensam assim, ó, a um, algum vai, algum vai, um dos três vai, só que às vezes nenhum dos três foi, como foi o gol contra o Chapecoense. O Pati já falou que persiste esse erro, não só no Internacional, no Grêmio também, aliás, é uma característica, eu acho que do futebol brasileiro, o Flamengo também tem essa deficiência da bola aérea, ali com o William Arão e Rodrigo Caio. Então, eu acredito que os treinadores têm que insistir mais, eh, no aperfeiçoamento de evitar gols por bola aérea. Sim. É importante nesse jogo, né, na escalação do Internacional, desse jogo contra, contra o América de Minas Gerais, é a volta do Sarave, porque o Zé Gabriel jogou improvisadamente, certo modo, aí do lado direito, assim, mas ele lesionou, e o Sarave que está, já está recuperado da Covid, vai entrar, e isso eu acho que é importante, isso aí melhora bastante a defesa do Internacional, o Dr. É, mas se bem que no teu caso, porque tu disseste que confia tanto no lateral direito, reserva no Heitor, então não mudou nada aqui. Não, mas o Heitor, o Heitor vai jogar na lateral esquerda, o Dr. O Heitor vai atuar no contra do América, vai ser o Danilo, o Sarave, o Lucas Ribeiro, o Cuesta e o Heitor. O Heitor vai ser lateral esquerdo do Internacional. Tu tá bem otimista com o Heitor, né? Não, eu gosto do jogador, eu gosto do jogador, ele é bom jogador, cara. Quem é que tu não gosta do Inter, Kenny? Não, eu gosto, eu gosto dos jogadores do Inter e, e eu, eu sempre da Alphysol, eu fico assim, não somente jogadores do Inter, que elas são jogadores do Grêmio, eu quero que os jogadores, eh, acertem, sabe, que, que joguem, que rendam. Não é o papel, assim, do, 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 do cronista ficar pichando o jogador. Eu acho que não é isso aí. Terminal, tem que pichar os Naba, né? Os Naba tem que dar a eles a, a nominata aí de mortofóis. Imagina se os, se os jogadores pichassem os, os Naba da Crônica Esportiva. Eu certamente não seria um deles, porque sei muito. Diga, Nico, Nicolás, enquanto eles ficam se digladiando. Terminou na terceirona. Santa Cruz e Gaúcho estão na divisão de acesso do próximo ano, subiram. Se engane, Antônia! Se engane, Antônia, saímos. São Borja também um. E o Gaúcho fez dois a zero no, no Rio Grande. E cenas lamentáveis lá nos Plátanos e Santa Cruz do Sul, no final do jogo, desentendimento entre os jogadores de Santa Cruz e São Borja. Bom, se eles fazem isso na série A do Brasileirão, o que resta na terceira do futebol gaúcho? Também tem isso. Bovisol, meus parabéns aqui ao William Campos, parabéns a William Campos, filho do Beto Campos, que sobe Santa Cruz, e o Vanderson Pereira, que pra quem não sabe, é filho do Joubert Pereira, que compunha aquela zaga junto com os irmãos Pontes. Tanto o Joubert, quanto o João Pontes e o Dyson Pontes, jogaram 15 anos no Gaúcho e nunca tomaram um cartão amarelo, nunca deram um pontapé em ninguém. Parabéns pros presidentes e também o Thiago Reck, do Santa Cruz, o Guto Guion, do Gaúcho, porque não é fácil fazer futebol no interior, e ainda mais em tempos de pandemia. Então, estão de parabéns, assim como todos os dirigentes, né, jogadores, comissões técnicas e a comunidade, tanto de Santa Cruz, quanto do Passo Fundo. Daniel Sarávia, o Thiago Reck é da parte pobre da família, né? É, o sem, é sem o E, viu, Bem-Uro? É, não é mesmo a gravidade. Aí as cifras caem, sem o E. Daniel Sarávia, o Lucas Ribeiro, Vitor Cuesta e Heitor, Dourado, Edenilson, Maurício, Patrick, Vinícius Melo e Uri Alberto. É um time em perfeitas condições pra ganhar lá ou não é bem assim, hein, turma? Eu acho que o internacional, da Tô, tem todas as condições pra vencer o América, até porque o momento América é muito difícil, da Tô, o momento América. primeiro com o Lisca, né, depois com o Mancini, agora com o Mancini, eh, voltou, voltou a Série A do Brasileiro, mas a função, até agora, da Tô, os números do América são, são muito ruins, né? São dez, dez partidas que não, não, não venceu ainda, dez partidas de sequência em vitória. Então, obviamente que o internacional tem todas as condições de vencer o América lá, independentemente da sua escalação. E o Tô tá confiante também, né, Patinho? Tu que é corneteiro, mora. Ah, o internacional tem obrigação de trazer o resultado de vitória lá contra essa América aí. Essa América, depois de ter feito uma boa campanha o ano passado com o Lisca, essa América decaiu muito de produção, não é mais aquele América do ano passado, é um outro América completamente diferente. Então, acho que o internacional jogando aquilo que jogou contra a Chapecoense, ah, vai trazer três pontos de lá, sim. É, de fato, o América na Série A é um time pior que o time do ano passado na Série B. Decaiu mesmo, não trouxe grandes reforços que qualificassem o elenco e até por isso o Lisca não conseguiu estreir mais da equipe e eu acompanho o jogo do América contra o Juventude e realmente o time com muitas dificuldades. O Juventude foi melhor que o América, só não ganhou por uma pataquada do zagueiro Didi que cometeu um pênalti ridículo no no Ribamar, Ribamar de costas pro gol e aí ele chegou forte no 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 atacante do América pra cometer o pênalti e só por isso o Juventude não ganhou, mas foi melhor que o América lá em Belo Horizonte. Daqui a pouco o Luizinho viu o Benhur, ele vai lembrar quem era o treinador do Inter na última vitória contra o América Mineiro, hein? O Benhur, responda. O treinador, ah, deve ser o Abel Braga, né? Sim, só perdeu um pênalti. Tu falaste aí que tu deixe o time do Internacional pra ganhar do América, né? Eu vou dar um time que não perde pro América, talvez não ganhe, vou reconhecer que talvez não ganhe, mas vai pro empatezinho, tá? Fabris, Fabris, eu vou eu vou de três zagueiros pra reforçar, Fabris, guloso, Bruno e o Nicolas. Aí o cinco do meio, lá Serginha, o Boina, Córdoba, Rambo e Renatinho. E na frente, Testinha e Patinho. Tá desvalorizando eu não perco pro América com esse time aí. Tá menosprezando o adversário do Inter aí, ô Kenny? Não, mas é muito fraco. Não, não importa, mas a única coisa é que o América não é o último lugar na tabela do brasileiro, né? Pelo menos o América tem isso ao seu favor, não é o último lugar, não é o não é a lanterna azul, né? Tá, então se tiver Grenal hoje o Inter é favorito, ô Kenny? Mas é idêntico sim, rapaz, é idêntico. Olha aí! E ainda mais com com esse novo treinador que tá aí, o com o o o o nome do novo técnico do Internacional, pô, que vem com tudo. Olha, e o oceamento do Kenny aí, o Benuri Pato? Não, é o que a estatística demonstra. O Internacional tá no melhor momento. Eu acho até que o Internacional, independentemente da demissão, eh, do Mar, devido a má vontade dos jogadores naquele momento, Internacional com o Diego Aguirre aí ganhou uma cara, né? Tá, tá melhor, tá melhor. E bem, Flavio, sai o mar e entra o mar lombrando, é igual, né? Mandei pra vocês aí, é só, não, o Internacional eu até mandei um videozinho aí pra gurizada, eh, eu acho que o aspecto anímico tá, tá melhorando, porque tem o Diego Aguirre que tem experiência como atleta e como treinador, já passou por ali e tem também Paulo Paixão, que além de expert na preparação física, é um motivador nato. Então, eu acho que se houver Grenal, já não vai haver aquele medo constante do Internacional em relação ao Grêmio. Pode ser, o Luiz Felipe seria o melhor treinador para o Grêmio, aqui em Maral, na escuta do programa, assina o Paulo César Vaz. Tu ainda acha, Benhur, tu que é amigo do Filipão, que ele quer trabalhar, assim, pegar um clube, um time competitivo, tá largando? Não, o Filipão teve vários convites, inclusive, eh, foi sondado pelo Boca Júnior, teve uma sondagem do, eu não sei se é a Universidade Católica do Chile, é, é, é um dos grandes do Chile lá, eu, eu ainda entendo, né, que ele tem, ainda tem muito a contribuir, agora não pegaria um time que não seja competitivo, né, pelo passado, pelo passado dele, que campeão em, talvez seja o treinador em atividade do futebol, não, talvez não, certamente é, que mais ganhou títulos em países diferentes, Japão, China, Uzbequistão, Brasil, Filipão tem título em tudo que é país, cara. Vocês acham, e a pergunta é pra todos aí, gente, eu gostaria que todos respondessem, vocês acham que o Tiago Nunes, ele, o patamar no nível dele, vai ficar atrelado ao que ele conseguir fazer no Grêmio, porque se for mal e inventa de ser demitido, ele meio que se frita no mercado, e se ele conquista um título substituindo o Renato, ele vai lá pra cima na cotação, ou nem, nem pra cima, nem pra baixo? Acho que esse trabalho dele no Grêmio, é o, é o ponto chave do Opusol, porque no Teste Paranaense, ele foi muito bem, né, teve uma excelente campanha em dois mil e dezoito, dois mil e dezenove, ganhou Sul-Americana, fez boas campanhas no Campeonato Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil no Beira Rio, em cima do Inter, já no Corinthians ele não conseguiu ir bem, foi muito mal, aliás, tentou mudar a forma de jogo que o, que o Corinthians havia tendo há muitos anos, é, e não deu certo, escanteou medalhões, isso aí comprometeu a relação dele no vestiário, e foi queimado lá no Corinthians, não deu certo, enfim, a chance da redenção na carreira dele, é agora no Grêmio, e se não der certo, vai ser lembrado pelos trabalhos ruins que fez no Corinthians e também no Grêmio, mas se concretizar um bom trabalho, se fizer um bom trabalho no Grêmio, ganhar títulos, substituir muito bem o Renato Bartolupo, que ganhou o Libertadores, Copa do Brasil, Recopa com o Grêmio, voltou a essa era de títulos do Grêmio com o Renato, se o Thiago Nunes conseguir fazer isso, vai ser lembrado pelos bons trabalhos que fez no Grêmio e no Atlético Paranaense. Ah, e cidadão vai ter que conviver, viu, o meu caro Dalpizol? Sim, com o fantasma do Renato por um bom tempo, e a única maneira dele afastar lá da arena o fantasma Renato, é ganhando, ganhando títulos, não tem, não tem outra solução, ganhando títulos, jogando um bom futebol, senão, já ganhou dois títulos, né, Flavio? Sim, já ganhou dois títulos, não esqueçamos. É, mas de pouca importância. É, mas nos últimos três anos, eram os títulos que o Renato conquistou. Eu sei que o Laurinho deve estar ouvindo, vai ficar louco, mas era campeonato gaúcho e e recopa, isso aí o Thiago Nunes já conquistou também. A recopa aí não existe, né? É, mas era, era festejado, Flavio, o Patinho, inclusive com volta olímpica. É, e o Renato sempre contava, né? Sempre contava nos títulos, gauchão, recopa, e assim, o momento do Grêmio não é nada bom, tem muitos problemas a equipe, mas o pessoal tem memória curta também, né? Porque quando o Thiago Nunes chega, o Grêmio tava muito mal com o Renato, tava muito mal, era o momento de fazer a troca assim. Agora, claro, se for lembrar lá de 2017, 2018, aí o Grêmio jogava um excelente futebol e com conquistas importantes. É, mas gente, ô gente, eu lembro que muitos dos amigos aqui diziam, ah, o Grêmio tá bem, tá mas contra quem? A gente via contra o Inter, os demais assim que o Grêmio jogou. É, contra a Mortos. Pois é. Ah, Lanús eu também considero, um bom time. Poxa, eu já. Agora, o Pizzolo, o desafio pro Grêmio nesse jogo de amanhã é, não é fácil, não é simples, não é, porque, porque o time do 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 Fortaleza, eh, treinado por Juan Pablo, oi Roda, ele tem treze par, são treze partidas sob o comando de treinador argentino, e somente uma derrota para o Flamengo, somente uma derrota. Então, eh, basta se ver a colocação do 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 time na tabela do brasileiro, o terceiro, né? Colocado no brasileiro. Então, é um desafio e tanto para o Grêmio, tá? Não é fácil. E, e o Benhur, tu queres como gremista vingar o futebol gaúcho depois daquela goleada lá? Não, não, essa vingança nós vamos, nós vamos ter na Copa do Brasil, Dapsal. Brasileiro não, brasileiro a gente não vinga. Agora a Copa do Brasil nós vamos ter. Esse Vitória. Cidadão aí de madrugada, Dapsal, porque você se combinando as coisas aí, todo mundo tá manjando isso aí. Eu acho que você tem que fazer alguma coisa melhor de madrugada aí do que cuidar Cusco de madrugada, alimentar Cusco. Olha aí, Benhur, ofensa, Benhur. Só porque tu. Alimentar Cusco. Eu, eu, eu fico, eu fico pensando assim, ó, felizmente o Caco e o Choco estão nos nossos lares, né, Flavinho? Sim, não estão na rua passando frio e chuva, como seria o caso se fossem de Quene Braga? É, que realmente, Cusco tem que tá acolhido e os, e várias pessoas que vivem caídas. Também, também, tem que acolher todo mundo. É isso aí, muito bem, Quene. Quene, o cara. Vocês são, são muito humanos, humanistas. Sim, somos. As pessoas que vivem caídas nas praças, nas ruas, vocês não, não acordem e não atendem. Tu levaste quantos pra tua casa, Quene? Vocês atendem os Cusco de vocês. Bem, eu. E ficam pegindo em Cusco e dormindo abraçado em Cusco. A cama em mim, eu durmo com o que eu quero, né, ô, Benhur? Tu que já dormiste com tantas, com tantas criaturas, né, Benhur? Ao longo da tua vida. Faz tempo, faz tempo, faz muito tempo. Que bárbaridade, tipo Patinho, assim, no isolamento, até quando vai o teu isolamento, Patinho? Não, 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 eu, eu tô começando a pensar em atividade. Atenção. Eu não abandone, não abandone. Atenção audiência. O Clérito, o Clérito fez um vídeo com o Patinho e o Patinho botou no Instagram dele e aí uma senhora, ah, que legal e ele, e aí o Patinho, tem o chance e ela disse, tá fora, tá fora. Barbaridade. Ô, Patinho, que crise, hein, Patinho? Não é verdade, é infame, hein, Patinho? É verdade. Não é verdade. Alguém, alguma delas já te chamou de mortofol na bafol? Ah, várias vezes, né? Mas aquelas que me chamaram, depois se arrependeram. Tá bom. Bom, linkando com o futebol, a lógica é manutenção do mesmo time do Grêmio, repetição do time, gente? Porque se o Thiago elogiou tanto... É, a tendência é continuar o time que enfrentou o Santos, a única dúvida é se teria alguma espécie de gancho no Matheus Henrique, mas pelo visto não, deve jogar amanhã contra a equipe do Fortaleza, né, foi relacionado e o Gabriel Chapecó, Chapecó segue no gol, já que o Paulo Vitor outra vez não foi relacionado para o jogo. As únicas dúvidas que o Grêmio tinha, agora é esperar nas próximas semanas pra ver se com a volta de alguns jogadores o Grêmio vai mudar seu esquema, mas acredito que não, não precisa, acredito que vai se manter do jeito que foi contra o Santos. O Thiago Nunes falou que gosta de dar estabilidade, né, ao seu time titular, de dar sequência pros atletas ganharem entrosamento, então a lógica indica realmente a continuidade desse time, Douglas Costa ainda não tem condição de começar uma partida, mas eu reitero que considero um erro a continuidade do Matheus Henrique no time titular, pelo ponto de vista técnico e também pelo que ele fez com o Thiago Nunes na quinta e gostaria de ver o Darlan nesse time titular do Grêmio justamente na função do Matheus Henrique, mas não creio que isso vai acontecer. É, a providência teria que vir da direção, né, mas acho que não tomaram nenhuma atitude. O que é que pune, o treinador ou a direção? O treinador que tem que dizer e aproveitando aí depende do treinador e da direção, se fosse o Renato quem ia punir era ele, né? Sim. Hoje a gente sabe que o Thiago não tem um grande comando, quem tinha que punir era o diretor de futebol, o presidente, é quem comanda ali o o Grêmio, mas em relação a sequência, acho que é importante o Thiago Nunes ter uma sequência de time, de repetir, se o Darlan não vai pro jogo vai o Matheus Henrique, mas é importante, uma surpresa do último jogo foi o Vitor Bobsina, jogador que apareceu muito bem, se movimentou bastante, deu passe pro gol do Diego Souza, acho que é importante a sequência desse atleta aí, até pra se firmar amanhã ou depois como titular. E aí, Ben-Hur? Bom, eu acho que vai jogar o mesmo time que que empatou com o Santos, né? Não eu não vejo, o Rafinha a quem eu critico, felizmente estreou, né? Fez a melhor partida com a com a camisa do Grêmio, o Thiago Santos embora, como é que se diz, tecnicamente ele não tem uma qualidade invejável, hoje certamente é um dos jogadores que mais desarma no no futebol brasileiro. O o Diogo Barbosa, pra mim, não comprometeu, né? Embora eu entenda que o Ferreirinha tem más atuações quando joga com o Diogo Barbosa, porque porque ele se miscui na área em que o o Ferreirinha teria que atuar, mas eu acho que o time do Grêmio é isso aí. E se tiver que trocar o Diego Souza no no segundo tempo, que o treinador o faça lá pelos vinte e poucos minutos e não aos quarenta e três, como tem feito com o Ricardinho. Aí fica difícil. Roberto, falou da lateral esquerda e o Cortes, hein? Cortes, eu pedi pra ele não jogar. Ah, já não chega o Patinho? Agora tá explicado. Tem estilo Patinho. Não, eu tô me espelhando no pato, porque as três últimas partidas, o Lucas Silva jogou dois minutos, dois minutos, e eu tenho dito que o Grêmio tem jogado mal por causa do Lucas Silva, e agora por causa do Cortes, então deixa o Lucas Silva e o Cortes fora. E aí, Patinho? Pois é, é que o Benhur, o Benhur não, não tem o poder que eu tenho. Eu tenho poder no Inter, tenho poder no Grêmio. Tá, e o Kenny, não, e o Kenny, o Kenny no Inter. É, eu tenho, nunca tem poder em lugar nenhum. Eu não quero discutir com esses caras aí. É, nunca ter poder em lugar nenhum. Não quero discutir com esses caras, porque eu tenho nojo desses caras aí. É, e... Deixa assim, vamos, vamos, Patinho. É, é, a educação, isso aí nunca teve num colégio, nunca teve um estudo. Mas tu era um não, não, não. Isso aí é uma montanha de ignorância. Vamos lá, Patinho. Mas viu, viu o meu cara, o Dalpizol? Não, eu eu tenho esse poder, a prova está, é que eu pedi a volta aí imediata do Douglas Costa no time do Grêmio, porque o Douglas Costa foi comprado por uma cifra importante, não poderia o Douglas Costa ficar aí tão somente, eh, aquecendo e não entrando. Tu é preparador físico por acaso, Pato? Não, o Douglas Costa começou agora já a entrar no time do Grêmio e muito brevemente vai assumir a titularidade na na equipe do Grêmio. E no Internacional a última foi aquela minha pedida de vender esse prachetes, pegar esse dinheiro urgente e o Internacional conseguiu, né? Conseguiu se livrar de prachetes. Olha que o time. Sim, bem, urzinho. Não, o eu quero parabenizar o Pato porque essa previsão dele de que eh o Douglas Costa tem que jogar, olha, eu eu acho que ele é ele é exceção na crônica. Eu acho que só ele tem esse entendimento de que o Douglas Costa a quem o Grêmio tá despendendo quase dois milhões mensalmente tem que jogar. Parabéns, Patinho, ninguém sabia que o Douglas Costa tinha que jogar. Concordo com ele, não, mas só um pouquinho. Se se o primeiro, primeiro, tá? Eu 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 já falei anteriormente, mas como a audiência se renova, quando o vice-presidente de futebol se reuniu com o Douglas Costa, ele deveria dizer, não, vem cá, tenta entrar em forma mais rápido possível, porque na na estreia dele ficou evidente o despreparo em em aspecto físico. Agora, claro que ele tem que jogar, ele tem que jogar primeiro pra adquirir ritmo de jogo e pra entrar na sua, não vou dizer plenitude da forma física, mas pelo menos melhorar constranavelmente, né? Pois é. Olha aqui o time do Fortaleza, alguém seria aproveitado na dupla Gerenal ou pra banco? Vamos lá. Felipe Alves, Tinga, Marcelo... Jogaria no gol de qualquer um dos dois. Deixa eu só concluir assim, daí fica melhor. Felipe Alves, Tinga, Marcelo Benevenuto e Tite, são três zagueiros, Iago Pikachu, Ederson, Felipe e Lucas Crispim, Matheus Vargas, Wellington Paulista e David. Vai, Pat. Crispim e Pikachu, esses dois jogariam fácil no Internacional ou no Grêmio. E no gol, esse Felipe Alves é um dos melhores goleiros hoje do Brasil. Sabe, tem aquela coisa de sair jogando, né? Gosta de sair jogando, às vezes você arrisca. Mas além disso, ele é muito bom com os pés, o melhor goleiro, talvez o futebol brasileiro com os pés, mas ele é bom com as mãos também defendendo e... Pega muito, pega muito. E o Grêmio sem o Breno, se tivesse Felipe Alves aí hoje estaria jogando, né? Mas hipoteticamente falando, claro. E aí? É, o Patinho, o Patinho colocou o lateral direito, né? Que é o Pikachu, mas que não joga de lateral ali. No Grêmio não jogaria porque tem Rafinha, tem Wanderson, né? E o Pikachu, onde ele rende mais é na direita. Agora é um time do Opzol, que tem vários jogadores oriundos da dupla Gredal, né? O Tinga, o Tite, o Elton Paulista, quem mais tá me faltando, mas tem mais um. Tem, tem aquele que ele jogava de lateral e tá na reserva agora, que era do Inter também, que o Inter trouxe, não deu certo, repassou. O Jussa. Não, o Jussa e o outro, que era lateral e volante, que andou pelo Inter aí há uns dois anos e agora tá lá no Fortaleza, que é reserva, é alternativa. Mas é um time arrumadinho, né? Esse Juan, o Voidova, Voivoda, ele tem quanto tempo lá? Acho que dois, três meses. É, por aí. pouquíssimo tempo. É, mas Dabuzol, ele tem uma grande vantagem, o fato dele morar nas dependências lá do CT, e isso lhe favorece, porque ele vivencia o dia a dia, e o atleta não é só dentro ali das quatro linhas que tu percebes a evolução, é no convívio. às vezes ali, até numa conversa ali após uma refeição, tu vês a liderança que determinado atleta tem sobre os outros, então eu acho que nesse aspecto aí, esse treinador tem vantagem sobre os demais. Nós ouvimos ontem aqui na Rádio Granal o Marcelo Pass, presidente do Fortaleza, entrevista pela manhã, e ele destacou realmente que o Voivoda tá muito engajado com o clube, no dia a dia, e que no processo de escolha eles pesaram e optaram por um técnico que fosse ofensivo, né, que tem um histórico de mesmo em equipes menores, ele treinou, por exemplo, o Tagéres na Argentina, mas mesmo com essas equipes menores, tentar jogar, tentar ser propositivo, e é isso que ele tá fazendo no Fortaleza. Se a gente for pegar nominato, não tem lá grandes jogadores, mas ele potencializa esses caras com um esquema bem montado de jogo, e o Tinga tem jogado como zagueiro lá, né, como terceiro zagueiro, pra justamente liberar o Pikachu como um ala pela direita, tem dado muito certo essa parceria. O Talviso, esse time aí do Fortaleza, ele não tem, eu acho, o Talviso, um grande destaque assim, individual. O que ele tem, tem um trabalho extraordinário desse treinador, porque em 2020, na temporada 2020, o time lutou contra o rebaixamento, contra o rebaixamento do Talviso. E ele mudou completamente as coisas lá, e merece todos os elogios, por isso que o presidente do Fortaleza elogia tanto o trabalho dele, porque o trabalho do Anderson Moreira era um trabalho muito ruim, o time jogava mal, e ele chegou no Fortaleza pra renovar as coisas lá, e realmente renovou, né, doutor? Técnico estrangeiro, né, querido? Flavinho? Sim. Não, o Patinho me mandou agora aqui no privado, Benhorto, saberias me dizer que bairro nasceu esse Tinga, aqui em Porto Alegre, e eu disse Moinhos de Vento. Acertou na mosca. É. É, ele nasceu no Moinhos de Vento, porque o Tinga, esse era em razão da semelhança física, com aquele rapaz que simulou o pênalti lá contra o Corinthians. Tu podias aproveitar a vinda do Tinga, esse do Fortaleza, dar um pulinho ali na conta, e dar uma televisão pra ele também, não seria justo? Não, não, eu já me arrependi de ter dado na TV, me arrependi porque foi super bem tratado lá no Tricolor, e depois fez declarações amorosas ao co-irmão. Tá fora, tá fora. O Benhur, como é que fica hoje, quer dizer, se o jardineiro com essa chuva, tu pega as flagras, ele sem roupa, ele vai dizer porque ele foi trocar roupa molhada. Hoje ele tem argumentos. Não, não, o jardineiro saiu daqui, foi corrido, teve por Xangri lá, na casa de colegas nossos, famosos, e agora tá em terra de areia, Dabzol. O Ronaldo lá de terra de areia já tá com esse problema lá. Que barbaridade. Por que que esse Enderson Moreira, citado agora, ele se mantém, gente? Tem treinadores que eles, por exemplo, o Enderson Moreira, com todo respeito, ele mais faz trabalhos com pouca qualidade do que dá resultado. E o cara, ele é, alguns deles são demitidos e contratados por outro clube demitido e rodam e rodam e rodam e ficam na mesma. O Nicolas Wagner, esse Enderson Moreira tá sempre empregado, mas não ganha nada. O produto do trabalho dele é quase nada. É, realmente. O Enderson vem de muitos trabalhos ruins em sequência. E tem outros treinadores aí, né, que agora até parece que os clubes desistiram, mas Adilson Batista, qual foi o bom trabalho do Adilson Batista? O próprio Argel tá sempre rodando por aí e não consegue engrenar um bom trabalho. Levou 3x0 do Ipiranga esses dias com Botafogo de Ribeirão Preto. Então os clubes brasileiros muitas vezes carecem de criatividade na hora de contratar os seus treinadores. Quando falaram em 3x0, o Zequinha perdeu mais uma hoje no Campeonato Brasileiro da Série C, tomou 3 do Paraná, lá no Durival de Brito. Feia a situação do Zequinha, que sempre faz boas campanhas aí no Brasileiro, mas esse ano acho que realmente vai vai brigar pra não cair pra Série D. Uma pena. Ah, não vamos cair. Não, vamos cair, né, Benhur? Ah, não, Benhur não torce. Não, não vamos cair até porque o Milton Machado merece toda a nova torcida, né, Dobzão? Verdade, torço muito por ele. Tá difícil. Fez o primeiro gol hoje. Esse jogo da Vila, que foi um 3x1. Esse jogo em Curitiba, né? Sim. Vila Capanema. É que a situação do Zequinha no Grupo B, é uma situação ruim realmente, porque ele já estava na zona do rebaixamento antes da partida. Isso. Então precisava de uma reação. E não houve essa reação, né, Doutor? Quer dizer que o Inter é o único clube de Porto Alegre que não está na zona do rebaixamento? Juventude. Parece que é, né, Doutor? Parece que é. Porto Alegre. De Porto Alegre. Ah, sim, sim. É. Né, Benhur? Eu não gosto desse tipo de brincadeira, tá, Flavio? Tu deve combinar isso aí de madrugada, né? O que é isso? Que ele me ligou 7-12 pra dizer isso. Já alugaram a Guete para as festas que serão realizadas com a conquista e uma vaga na Libertadores. Grêmio e Inter. Alguém ousaria dizer que pelo menos um dos nossos vai ficar entre os quatro do final do brasileiro, gente? Pergunta pra todos aí. Muito difícil. Se um dos dois tiver que ficar, eu ainda apostaria no Inter, mas penso que nem mesmo em quarto fica. E aí? Por, não, por mais padrão. E não, evidentemente vai ficar entre os quatro. Agora, eh, Dalbizola, nenhum, eu acho que mesmo que o mesmo Grêmio que tá na, nesse momento, numa situação difícil lá, tá no último lugar na tabela, o Grêmio vai se recuperar no andamento do campeonato, cara. O Grêmio não é, esse não é o lugar do Grêmio, entende? E vai se recuperar. E vai mudar muita coisa, pô, o campeonato brasileiro termina em dezembro, rapaz. Sabe o que que é isso? Termina em dezembro. Então, muita coisa vai mudar, Dalbizola. Muita coisa vai mudar. Tu acredita no Inter entre os quatro? Não, tem tempo pra eles tomarem ainda outras bofetadas. Ainda tem tempo. E aí, pessoal do estúdio, aí, ó. Vamos lá. Mas é futebolo ou é boxe? As duas coisas, o Pato sempre, ele antecipa, bofetadas. Não, não, eu quero saber se é futebolo ou é boxe. Às vezes é boxe, como ocorreu no jogo do Inter ali, né? Pessoal da Chapecoense. Não foi boxe, N? MMA. É, MMA, sei lá o quê. Tu que sabe brigar, Ken. O que ele derrubaria uns oito ali do da Chapecoense, o Benhor? Só pra tu ter noção com quem tu tá lidando. O Assoprão. O Avinho, ó. Oi. Eu, sinceramente, por melhor padrão que possa dar ao Internacional, o Marlon Brando, eu não acredito, nem o Grão, nem o Internacional. O nome dele é Ramirez, tá? O nome dele não é... O nome dele não é Marlon Brando, cara. Vai começar essa frescura e o Daltzol vai deixar? Vai começar essa frescura no programa com o tema em relação ao Ramirez? Aqui, o Daltzol. Vai começar essa frescura, o cara sabia o cara que... O Ramirez já saiu. Avisa esse senhor que o Ramirez já saiu. Não, senhor, não. Tu para com essa frescura no programa, cara. Para com essa frescura. Tu chama o cara pelo nome. Como, senhor? E o Flavinho, ó. Oi, o Kenny chamou ontem o Clérico de Datena? Não, mas ele é o meu amigo. Ele é meu amigo e é do programa. Agora, o... Não tem amigo, rapaz. O Beiru, esse aí... A pedida a todos os treinadores do Internacional não chama nenhum pelo nome. Vamos parar com essa frescura no programa, cara. Tu não tem amigo. Quem já quer ser teu amigo? Vamos parar com a frescura. Vai, Beiru. Vai, Beiru. Ninguém deixa teu amigo. Deixa o Beiru falar aí. Diga, Beiruzinho. Não, Flavinho... Eu interrompo qualquer um para tu falares, Beiru. Não, eu vou pedir para os Nicolas aí, para o Jean, que coloquem aí no Google o Malombrando. E para vocês verem a semelhança física... Aí o Malombrando... Aí o Malombrando... É... Olha... Deu uma deslizada. Deu uma deslizada. Deu uma desmulheca que já te viram lá no sex shop. É um dia desmulheca. Tem foto. Bom, Vildo Alvesol... Ainda que Grêmio Internacional se recuperem... Eu não acredito que estejam entre os quatro primeiros do Brasileiro. Tem equipes mais qualificadas no momento. Pois é. Eu até concordo com o Kenio. A competição é muito longa. Vai até dezembro. Muita coisa vai mudar. O problema é que hoje no futebol brasileiro não tem mais time bobo, né? Todos são competitivos. A gente vê aí... O próprio Fortaleza, que o ano passado brigou para não cair. E hoje está na ponta de cima. Mas é muito cedo, né? Estamos recém na sétima rodada. Acho que a Dupo Granal chega assim entre os quatro. Tem o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Flamengo. Não vai fugir muito desses times aí. E todos os times oscilam também, né? Então a tendência é que até de Paranaense, Bragantino, Fortaleza... Estão lá em cima. Deem uma oscilada e caiam. Aí sim, o Grêmio está na fase ruim agora. O Inter que está começando a se renovar como um time de futebol. Pode ter uma fase legal e subir na tabela. Mas não tem ninguém jogando, né, ô Nicolás Wagner? Ninguém encheu dos olhos. O Bragantino é o melhor, Atlético Paranaense, Fortaleza. E aí deu para a bola. Os gigantes não estão jogando. É, o Bragantino é quem mais me agrada de ver jogar nesse momento. Mas a temporada é longa, né? Na temporada passada foi a mesma coisa. Todo mundo oscilou, todos os técnicos correram risco e as coisas mudam. Agora, para título, o início como o do Grêmio dificulta, né? Porque aí vai ter que correr muito atrás o prejuízo. Mas para a G6, que foi a tua pergunta, Dalpizó, acredito que os dois estarão sim. Eu até falei G4. É, G4... Talvez seja mais difícil. Mas G6 acho que pegam sim. Se não pegarem, vai ser uma catástrofe, né? Não jogar Libertadores no próximo ano. O Pato que gosta desse teu termo aí, né? E vai chegar quem tem grupo, né? Porque lá adiante vai ter cartão, vai ter lesão, tem outras competições. O Grêmio tem em paralelo aí mais duas competições, que é a Sul-Americana e a Copa do Brasil. O Inter tem Libertadores. Quem tiver grupo é que vai chegar mais. O Pato, seria uma tragédia, 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 como tu gosta de dizer, se a dupla não ficar entre os seis, Patinho? Ah, claro, né? E se tratando de Grêmio Internacional, duas grandezas do futebol do Brasil. Ah, claro que seria tragédia, né? Clubes que necessitam dessa colocação, até porque poderiam faturar aí uma grana para aliviar esse desastre econômico que vive principalmente o Internacional. Então, seria importante, tragédia, tragédia. Sabe o que eu estava pensando, entre outras coisas, eu não tenho nada para fazer, e acabo pensando em alguma coisa útil. O que tu pensa é importante. É, e até estava trocando uma ideia com o Choco. Se o Grêmio, ele fica olhando mesmo, ele não fala, mas ele capta a mensagem. Se o Grêmio criar uma diferença muito grande e sentir que para título não dá, o Grêmio vai focar mais, conforme não gosta o que ele, focar mais na Copa do Brasil e Sul-Americana. Ou estou errado? É a Rússia Nacional que vai apostar na Libertadores. Até porque, Flavinho, Copa do Brasil, certamente, nos sorteios, ninguém gosta de pegar o Grêmio. É, pela tradição, né? Só perde para o Cruzeiro, né? E o Grêmio, realmente, em Copas, ele se transforma. Patinho, ó, tem três ouvintes aqui perguntando se tu vai cantar o Ivo Egaray de Criciúma, Ricardo Gair e o Misael Pedroso. Patinho, vai cantar no final? Setenta e oito ouvintes. Ô, Pat, setenta e oito solicitações, eu contei aqui, mostrei para o Nicolas Wagner agora, de ouvintes pedindo que tu cantes, excepcionalmente, aos sábados. Também. Bom, se chegar a cem, aí eu canto, até mesmo no sábado, mesmo tendo sido proibido pelo meu produtor. Pois é. Sou gremista e fã do Kenny Braga. É o Vitor de Sapucaia. Manda um abraço para ele lá, ô, Kenny, em Sapucaia do Sul. Um grande abraço para o Vitor de Sapucaia do Sul. Lembrando que o Grêmio não chegou entre os quatro no último campeonato. É verdade, está lembrando aqui o João da Rosa, lá de Uruguaiana. É verdade, tanto que pegou uma pré-Libertadores. Pagou caro por isso, né? E falávamos, né? Dá atenção para o Campeonato Brasileiro, dá atenção para o Campeonato Brasileiro. Mas na época, ô gente, era uma sucessão de empates. Agora não tem empate, é só derrota. Teve um empate agora. Tem isso também, né? Lembra a sequência? Quantos empates foram aí, me ajudem? O ano passado, no Brasileirão. Era uma empatite gigante, né? Dezessete. Eu vou juntar dezessete. Pois é, eu acho que é isso. Ô, Dabson, tem o tio Toninho. O tio Toninho reúne os sobrinhos. E o Léo Machado Rodrigues está lá. Também estão nos mandando um abraço, o Alexandre Pilar e o casal Ângela e Fernando lá de Cruzalta, que não perde um duplo em debate. Acho que o Leonardo Dias, o Benuri Pato, ele quer tomar uma bofetada. Olha o que ele escreveu. Um beijo molhado para Kenny Braga, Leonardo da Zona Sul. Que beijo, o que? O que ele não gosta disso? Não, aceita o beijo dele, o que gosta desse tipo de beijo aí, aceita aí. Se eu te gosto... Não, não. E faz bem o que, né? Se eu gostasse, ô, Nicolas, não teria problema, porque nós somos orientados aqui na Rádio Grenal a nunca nos manifestarmos com homofobia, o que é repugnante ser homofóbico. É que a homofobia é repugnante, mas cada um beija quem quiser. Sim, aí sim. Eu gosto de beijar a mulher, rapaz, só isso. Preciso ficar mais... Tá Maju, tu beijaria, Kenny? É Cidadão. A Maju. Aquela Maju ali... Sim. A Maju é a mulher mais bonita do Brasil, rapaz. Desparadamente, é a mulher mais bonita do Brasil. Acho que o Cidadão não desceria... E aí tem uma... Ah... Ah... Que apresenta na Record, que é na Gaúcha, que é muito bonita também. Chama-se Patrícia Poeta, muito bonita também. Sim. Muito linda ela. E colorada tanto quanto tu, viu, Kenny? Patrícia Poeta. É minha amiga. Coloradaça. É. Flavio? Sim. O Diogo Guimarães tá dizendo que é Botafoguense? Hã? Sim. O Diogo Guimarães tá dizendo que é Botafoguense e que esse rapaz aí do Inter é um excelente negócio porque é promissor. O que é que tu perguntaste se eu acho bonita da opção? Não, não, é que... Ah, é a Maju, a Maju. Ah, é uma mulher bonita, né? Não tenho dúvida disso, né? Eu já te falei, né? Não é mais bonita que a minha. Ô, Benhur, tu, por exemplo, seria recebido de braços abertos no aeroporto de Filmetino, porque na Itália, homem, beija homem também. Ó, sou o colorado, eu não, né, ele aqui, sou o colorado de Toledo, no Paraná, sou fã do Benhur, do Kenny e do Pato, é o final noventa e cinco, só ele não botou o nome dele aqui, tá aqui a foto. Um beijo pra ele, Dabuzol, pra ele e pro Márcio Minto Maradona, que é teu fã, Dabuzol. Bom, então, um abração pra ele, um abraço pro Bruno Mentira, que tá na nossa audiência aí, gente finíssima. Diga. O Maradona falou e recentemente, assim, mencionou, né, o Uruguaiana, que é um município maravilhoso, a gente gosta muito de Uruguaiana, lá na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, sempre teve um bom futebol em Uruguaiana, lamentavelmente os times de Uruguaiana não estão em atividade, mas Edelar foi um dos maiores jogadores da história do Grêmio, Edelar, o Gessi, o Gessi extraordinário jogador do Grêmio, era de Uruguaiana, né, extraordinário jogador do Grêmio. E aqui vai um bloco aqui, ô Nicolas, tu me ensina como é que eu faço pra bloquear, porque o Marcelo... Eu nem sei, não tenho o costume de fazer isso, mas vamos... Não, não, é que o Marcelo de Porto Alegre escreve, pergunta pro Kenny se ele acha melhor o trabalho do Marlon Brando ou do Piu Piu? Serás bloqueado por essa pergunta. O que que tu acha? É um charinhoso, não, professor. Eu não sei quem está se referindo, em primeiro lugar, eu não sei a quem ele está se referindo, então como é que eu vou responder uma pergunta? Não sei quem ele está se referindo. Não, professor, o Maradona disse que... Não, vai ser, né, professor? A Patrícia é poeta de São Jerônimo, diz o Maradona aqui. Ah, boa. Uma criatura, assim, profissional do primeiríssimo nível, né? E ela, inclusive, está ancorando ali também, agora, assim, uma menina muito querida, muito do bem. Não, o Dal Pizol pede pro... Por que será que todos os âncoras são bonitos, Dal Pizol? Patrícia é poeta, tu... O REC, o Luizinho, o Luizinho? Não, 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 aí não. Aí, aí, esses são as regra, porque é desprovido de beleza. Coitadinho do Luizinho. O Milton, de dois irmãos, Dal Pizol, pede pro Patinho cantar uma música do Roberto Leal, aquele português. Sabe, Spato? Eu tenho que... Não, eu tenho que falar com o meu produtor e tenho que ensaiar, né? O Dal Pizol, falei em música, Dal Pizol, falei... Falei em música, Dal Pizol, falei... Mas falei em música, em pessoa que sabe... Eu gosto de poesia. Cantar em grandes compositores, sabe? Sabe quem é de aniversário hoje, Dal Pizol? Quem? Tá em aniversário hoje. É o grande Gilberto Gil tá em aniversário hoje. Boa, canta muito. Eu gosto. E é curioso, né, Dal Pizol, porque o Gilberto Gil, ele já foi ministro. Ministro da cultura no Brasil, né? Sim, um grande cantor. Grande cantor. É o grande Gilberto Gil, Spolkowski. Eu gosto também. Tem uma alegria imensa lá na Bahia, né, pra comemoração do aniversário do Gilberto Gil. Diga aí. Flavinho, rapidamente, porque no sábado permite... Não, nem precisa ser rapidamente, pode tomar conta do programa, meu irmão. Tu manda aqui, meu irmão. Obrigado, Flavinho. Obrigado, senti um clima no ar. Flavinho, falaram em uruguaiana há pouco aí, e sempre que falo em uruguaiana, eu me lembro de João de Almeida Neto. Já contei essa história aqui, mas como a audiência se renova, o João estava nas cadeiras lá da arena... Grande, João. E veio um cidadão e disse assim, sou teu fã, posso tirar uma selfie? E o João disse, claro, tiramos, aí tirou a selfie, e o cara saiu. Aí os que estavam ali com ele, Serginho Vazquez, o Denis, o Moreiro, o pessoal disse assim, o Elvio, pô, cara, tu fosse deselegante, mas como deselegante? Eu não tirei a selfie, cara, mas tu viu quem é o cara? Não, quem é? É o Michel Teló. Aí o João saiu atrás, aí uns cinquenta metros a dia, vem cá, vem cá, o cara disse, ô, fala, João, posso tirar uma selfie contigo? Se recuperou o João, né? Que maravilha. Ô, Dalvisol, eu vou te dar uma sugestão aí, Dalvisol, pra ti aí, que o nosso mediador, digamos assim, não, mas e pro pessoal da casa aí, nós poderíamos, Dalvisol, começar novamente a receber convidados, assim, na sexta-feira, Dalvisol, no final do programa, porque nós fazíamos isso antes do início dessa maldita pandemia, e depois isso cessou em razão da pandemia, enfim, mas nós podíamos receber convidados na sexta-feira, um convidado, enfim, pro programa, acho que seria uma coisa bem legal da questão. Vamos providenciar, sim, aqui veio uma corneta de um amigo, ele tá dizendo que eu não dizer o nome, todo mundo conhece, diz aí que Benhur Marquiori, na sua estreia, levou cinco, tomou cinco no final do jogo, o Tato Moreira, deu a passagem de volta pra ele, pra Porto Alegre. Esse cidadão tá mentindo, eu nunca tomei cinco, pra começar, tá? Deve ser o Xuxa, que é da comunidade aí, do Lacerda. Eu vou te dar uma dica, é um cara muito feio. Ah, mas Bagé tem um monte de feio. Ah, não é de Bagé. Ah, não, é daqui? É, tem. Bom, se é feio e conhecido, ou é o Poças, ou é o Hernani Campello, ou é o Léo Jorge. Acertou o terceiro, vou entregar, é o Léo. Não, não, então o Léo tem que ser, eu nunca tomei cinco, até tomei três, né, não vou mentir, e nunca saí, eu peguei o Guarani, o último, levei o Guarani a disputar vaga na última rodada, não fomos felizes, e retornei pro Guarani depois, e na segunda rodada, era um time de garotos, o meu goleiro tinha dezesseis anos, Dom Zol, o segundo goleiro, e não podia jogar à noite, porque tinha problemas. Aí eu disse, não, não vou prejudicar o Guarani sair. Eu nunca fui mandado, com exceção de ordem familiar, né, eu nunca fui mandado embora nunca. Só a patroa. É, aí dá problema, terceira vez. Só porque nós falamos, vocês falaram a respeito do futebol de Bagé e tal, eu me lembro que a maior rivalidade que existia na fronteira oeste do Rio Grande do Sul lá, eram jogos e, digamos assim, com times de Bagé e os times de Santana do Livramento. Na época, as delegações dos times, viajavam de trem, viajavam de trem, e eu me lembro que, claro, era uma loucura, uma coisa que não, lamentável, mas enfim, acontecia, né, Doutor? Os times de Bagé, quando chegavam em Livramento, eram apedrejados. E quando os times de Livramento chegavam em Bagé, também eram apedrejados. Por alguns caras ali, desordeiros, evidentemente, eram uma coisa lamentável, mas isso acontecia, Doutor. Sim. Digamos assim, apimentando aquela rivalidade que existia entre o futebol de Livramento e o futebol de Bagé. Tu já apanhaste, assim, numa situação como essa, Kenny? Não, 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 não. Nunca, nunca. E já tinham medo de ti, né? Não, só que eu sou uma vez lá em Livramento que não há, não há, não há desses, não há, não há, não há desse, não há, não há, não é que eu quero dizer, num jogo de aspirantes lá, que teve uma grande confusão lá, um jogo do Grêmio Santanense contra o Quator de Júnior no campo do Fluminense, e aí houve uma pauleira geral, e aí eu estava evidentemente no meio dessa pauleira. E aí, como é que foi o rescaldo, assim? não, a gente sai sempre tu sai com alguma coisa uma patada na perna alguém levou pra Canova sempre sai alguma coisa pois é o Alex de Triunfo está dizendo que aqui é verdade, que a Paloma Poeta ele manda a Patrícia Poeta e eu agradeço aí a participação dele, enfim a participação é maciça vocês acham que de repente essa tentativa de renovação do contrato do Ferreirinha pode estar atrapalhando o rendimento dele ou nada a ver o que está atrapalhando é o enfrentamento com jogadores mais capacitados o Nicolas que me perdoe mas não é só em relação ao Emoré a Emoré é esportivo o Brasil, todos os clubes do interior não pode ser parâmetro agora estão enfrentando laterais mais capacitados e estão tendo dificuldade agora como diz o Patinho vende vende não vai se submeter a caprichos de empresário não vai ficar refém de empresário pois é paconta e manda embora manda embora o Ferreirinha? não quer renovar paconta e manda embora se não quer renovar tem que vender ninguém concordou ninguém concordou não estou preocupado com o riso desse cidadão mas vem cá tem o Ferreirinha melhor jogador do Grêmio vai ser um absurdo como é que o cara diz isso no programa não vai dar o pisol? é um pacota e manda embora está de má vontade manda embora o Ferreirinha desperta paixões né? da pisol sim aqui na Rádio Grenal e na torcida do Grêmio como um todo na imprensa ou ele é o melhor jogador do Brasil ou ele é um peladeiro é bem no extremo é verdade é complicado é complicado o Ferreirinha é um bom jogador que estourou tarde nas categorias de base ele nunca teve tanto destaque tanto é que foi emprestado para vários clubes evoluiu se firmou com justiça no time titular do Grêmio fez um ótimo início de temporada agora não vive um bom momento né? é um bom jogador mas é que a gente tem que colocar ou lá em cima ou lá embaixo o tempo inteiro sem contar a responsabilidade que ele tem de substituir o Everton, o Cebolinha ou o próprio Pepe mas ainda não disse que é um grande jogador acho que o Ferreirinha faz bons jogos precisa se firmar o Grêmio depende muito dele contra o Santos ele acabou recuando demais a bola para o zagueiro ele não foi o Ferreirinha que é partindo para cima segundo tempo perdeu gols importantes que poderia dar vitória para o Grêmio mas precisa aí mostrar quem realmente é o Ferreirinha eu acredito que eu acho que essa renovação esteja atrapalhando mas tomara que o Grêmio renove logo aí com o Ferreirinha um grande jogador o Grêmio o Grêmio não vai renovar com ele mas está tentando ele quer oitocentos conto por mês e o Grêmio não vai dar esse dinheiro para ele oitocentos eu não tenho essa informação oitocentos quem recebe no Grêmio acho que só Douglas Costa mais que isso o Grêmio ofereceu quinhentinha Flavinho sim diga aí antes manda um abraço para o nosso amigo ligado aqui o Renan Gerard ali em gravata aí está sempre na nossa audiência um abração para ele diga aí senhor Benhur tu olha essa do Dinho Silva ele diz o seguinte o Darlan tem que jogar no lugar do Mateuzinho amanhã agora o sucesso já bateu na cabeça do Patinho ele já está escolhendo o dia para cantar e realmente eu noto algum sabe eu acho que o o Patinho subiu o sucesso para a cabeça mesmo ele está um pouco mascarado o Pato assim né normal das estrelas as estrelas são assim não cobre do meu produtor o meu produtor tinha me proibido de cantar aos sábados para mim poupar a voz né eu canto todos os dias no programa então mas hoje vou abrir essa exceção hoje é bom porque não tem aquela situação constrangedora que quando tu começa a cantar abre um clarão aqui no estúdio tu não vai tu vai te sentir olha aqui Adalto ontem tu viu tu assistiu isso todos todos saíram do programa todos saíram do programa é os mais educados né que não tiveram berço e aí não entendem nada de música também né Pato não é que não acontece é o seguinte os colegas que saíram do programa e eu nós não fomos contratados para ser torturados na rádio torturados só isso aí Pati Pati ó o Marcos Resch tá pedindo que tu treines torneiro ele acha que no teu timbre de voz vai ficar muito bom torneiro ah muito bonito né muito bonito hoje à tarde vou trabalhar essa música tu preferes assim cantar MPB ou músicas internacionais é o que muita gente pergunta aqui Pati não exceção feita música inglesa ele assassina o idioma português e vai assassinar o idioma dos outros também aí não pede isso bom isso é é a ideia desse cidadão aí que eu acho que nem escola teve não tem condição de julgar o meu português eu gostaria eu gostaria eu gostaria de saber quantos idiomas fala esse cidadão não 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 ninguém é verme ninguém é verme se não eles vão te chamar assim tu não vai gostar eu falo três idiomas olha aqui o Valmir Valmir de Canoas olha o Valmir de Canoas Pato canta que eu troco também tem um o Valmir não quer que tu cante Pato mas ele é uma minoria Pato a cada dez nove pedem a tua cantoria é cem por um é cem por um né qual é a chance do Juventude acho que ninguém votou no Palpitão com uma boa possibilidade do Juventude ganhar do Flamengo eu votei eu votei hum por que? porque eu não gosto do Flamengo eu quero que o Juventude ganhe e quero que todos todos os gaúchos aqui torçam pelo Juventude amanhã e que não tem não apareça nenhum gaúcho aqui torcendo pelo Flamengo tá mas o vem cá ele não só se contenta o Nicolas Vagre torcer que é um direito dele pra que ele quer ele quer obrigar que os outros torçam também eu torço pra quem eu quiser pronto acho que os gaúchos eu sou dono do meu nariz eu sou dono do meu nariz que é um time do Rio de Janeiro que joga contra um time gaúcho só isso tu não entendeu do Amazon sim é que tu torce contra o Grêmio e o Grêmio é gaúcho não mas é diferente aqui nós temos uma aqui é uma grenalização é diferente agora eu não gosto do Flamengo alguém vai torcer pro Flamengo abram seus corações eu torço para o Flamengo porque o Flamengo tem ótimo jogador tá de brincadeira opa tá de brincadeira não posso torcer para o Juventude né Juventude é um futebol muito modesto pode torcer pro Flamengo contra o Juventude aí eu larguei só Caxias lá em Caxias né o Vagre o Nico diga mesmo Flavinho sim tô te ouvindo depois ainda como gaúchos nós temos que torcer pros times daqui né excetuando a rivalidade de Grenal mas eu entendo que o Juventude ganhar do Flamengo seria a mesma coisa que o Patinho ter ganho do Robert De Niro a disputa que eles tiveram lá na Itália né o Robert chegou e o Patinho tomou uma bolinha nas costas pois tomar uma bolinha nas costas do Robert De Niro é uma honra né o pior é outros aí que tomou nas costas toda hora eu acho que o empate já tu não vai falar no jardineiro eu tinha um processo eu vi Dalbizol tu vê como a a ignorância é uma coisa fantástica eu vi hoje uma estatística uma estatística muito legal em relação a juventude Flamengo só vê bem os números que eu até anotei que tá aqui na minha frente entre 95 1995 e 2007 por Brasileirão e Copa do Brasil 12 partidas 12 partidas entre Juventude e Flamengo 12 partidas 5 vitórias do Juventude 5 empates e somente 2 vitórias dos Cariocas somente 2 vitórias dos Cariocas então existe existe claro que isso é no passado não é agora mas existe sim digamos assim uma estatística favorável da juventude nos confrontos com o Flamengo então não é impossível Dalbizol que eu tô dizendo que não é impossível que a juventude possa ganhar do Flamengo amanhã acho que o empate ficaria de bom tamanho a juventude tem uma sequência complicada no Campeonato Brasileiro quarta-feira enfrenta o Grêmio na Alfeira do Jacone no Clássico o empate ficaria de bom tamanho pra quem acompanhou a juventude contra o América é um time que na minha opinião não cai no Campeonato Brasileiro tem um bom elenque tem um bom grupo o técnico vem fazendo aí uma campanha bem considerável o juventude acho que o grande campeonato é ficar na primeira divisão precisa sim de acho que de algum outro reforço um atacante que possa se consolidar o juventude precisa também de repente um bom zagueiro o Foster tá na minha opinião improvisado como zagueiro assim como ele foi no Botafogo mas hoje é o titular tem um bom goleiro que é o Carnet então juventude na minha opinião não cai e um empate eu fecharei agora contra o Flamengo amanhã mas a estatística acho que não não sei se vai se vale a pena levar em conta o Inter também não ganhava lá do da Chapecoense e ganhou vai acabar com o trabalho dos polones os últimos confrontos com a América também não tem sido favoráveis ao Inter que inclusive disputando a segunda divisão não foi campeão em detrimento do Inter o Patinho é uma sugestão pra ti aqui o professor Cristiano de Alvorada Paulo Dornelis Leandro Struff e o Jair Zanini pede pro Patinho botar música no fundo e ele no vocal e eu eu não sei se isso aqui é uma ofensa ou é um elogio na Itália temos o Pepino de Capri aqui temos o Patinho Pepino será que é ofensa ou é elogio Patinho Pepino o Pepino de Capri em toda a sua carreira não fez outra coisa que me copiar né é aí é brabo olha o que escreve aqui o Carlos de Cascavel da Alpsol o Pato é o melhor da Rádio Grenal essa cidade aí viu pessoal essa cidade aí tem um eu tenho um vínculo afetivo é onde nasceu a minha sogra opa ah sim é Cascavel e amanhã tem Cascavel amanhã tem a Imoré e Cascavel pela série D do Campeonato Brasileiro Gilson contra Tcheco aqui ou lá aqui três horas da tarde no Cristo Rei lá tu estarás Nicolás vai tomar saponas na bunda que isso vai trabalhar nesse jogo Nicolás não não tô suspenso o Pato é Pato esse programa aqui é de respeito não se fala em bunda Pato vamos melhorar o vocabulário oi diga só uma curiosidade do Alpsol que o Flamengo tem dois o Flamengo o Juventude tem dois jogadores dois jogadores que já já atuaram na Gávea do Alpsol quem são vou procurar no meu jornal aqui quem são Carné o Carné é um deles qual é o outro um é o Michel Carné e o outro é o Michel Macedo Marcelo Michel Macedo e Marcelo Carné já atuaram na Gávea já vestiram a camisa do Flamengo bem feito o Pato e o Benhur não sabiam disso o Carné surgiu no Flamengo chegou a ser companheiro de posição do Marcelo Lomba e também estava naquele grupo do Flamengo que tinha o Ronaldinho Gaúcho jogou com o Ronaldinho Gaúcho o Marcelo Carné bom goleiro Juventude o Rafael de Portão pede pro Pitman dar um beijo pra minha tia Rose tá na audiência adora a Rádio Grenal e adora ele e o silêncio por que esse silêncio aí dá um beijo pra quem pede pro Pitman dar um abraço pra Rose tia dele um beijo pra ela não sei quem é o Pitman mas é um beijo de qualquer jeito ô Pato quantas bofetadas a Itália vai levar da Áustria hoje à tarde não não hoje a Itália deve surrar a Áustria brincadeira essa parte tá jogando um bom futebol hein Pato tá bonito te ver a Itália acabaram com aquele catenatio aquele defensivismo todo não exatamente o que eu ia falar futebol ofensivo com o Mancini a Itália a Itália proporcionalmente me lembra o Pato há 30 anos atrás até atacava agora nem isso faz Patinho tá fora de esquadra Patinho canta tortura 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 de amor só tu pode substituir borbulhas de amor é borbulhas é borbulhas mas pode ser tortura de amor pode ser mesmo ele diz que só o Pato pra cantar a altura do Nelson Gonçalves Gregory pode ser tortura de amor isso é uma tortura mas ele escreve aqui só o Pato pra substituir a altura o falecido Nelson Gonçalves ah não tu tá brincando tá brincando não ele escreveu não tu tá ofendendo a memória do Nelson Gonçalves tu tá ofendendo a família dele eu não tô falando eu não tô falando em ti eu tô falando Nessa Gonçalves eu tô falando uma pessoa que existiu eu tô falando um grande artista eu não tô falando enganador eu tô falando enganador eu canto para as pessoas que estão de bem com a vida é tu tá muito de bem com a vida sempre criticando o internacional com ódio do internacional e nunca explicou as razões porquê o torcedor Paulo Henrique que é são paulino relacionado pelo Crespo ele disse o seguinte como sempre estou na audiência adoro o âncora e realmente foi o Paulo Vitor que fez os dois pênaltis a favor do Náutico então esse rapaz aí fez os dois pênaltis no último jogo Matafogo e Náutico só não odeio a mágica Roma pergunta pro Kenny Braga o que ele acha do Marcos Guilherme ele pergunta aqui ele mandou um recado em cima do outro o menino aqui de Porto Alegre Samu tá rendendo muito bem lá no Santos né e no internacional não jogava nada tá aí tu tens uma explicação imagina porquê não não tem explicação nenhuma não tem explicação nenhuma mas aqui ele não seria titulado internacional aqui então eu acho que o jogador agiu corretamente foi pra outro clube onde ele pode render muito e se projetar no futebol brasileiro então tudo bem sucesso pra ele sucesso pra ele sim perguntando estão perguntando pro Kenny se ele já entraria num acordo aí pra liberar o Paolo Guerreiro Paolo Guerreiro chamado de Chacrinha eu acho que o Internacional tem que liberar o Guerreiro tem que liberar o Guerreiro o Guerreiro não acrescenta nada mais no time do Internacional então tem que liberar o Guerreiro eu graças a ti graças a ti que chamava de Chacrinha hein tu que chamava de Chacrinha por isso que ele não se adaptou um abraço pro Zeca ele vai embora aqui do Rio Grande do Sul por isso ele tá muito preocupado chamava de Chacrinha porque ele tá muito preocupado que vai diminuir o salário dele vai diminuir o dinheiro dele ele tá muito preocupado com isso o Zeca de Orleans e Santa Catarina tá na nossa audiência um abração pra ele enfim quer dizer vai ficar aí pra cumprir o contrato até o final provavelmente e aí vai ficar uma passagem melancólica dele pelo Inter gente ou não valeu a pena o que que vocês acham é uma aposta que o Inter fez né o que que tá saindo de por curiosidade né nós estamos aqui sem a possibilidade de alimentação o que que tá saindo aí na tua casa vai sair de almoço Patinho aqui vai ser um feijãozinho maravilhoso feito pela dona Lulu Maravilha que mais tá feijão só não chega que mais um feijãozinho com farofa e mais um ovinho faltou dizer qual é o ingrediente essencial do almoço é milho aceita essa brincadeira não nós temos aí também animais mortos que serão comidos pela jaguatirica é tu entende muito de animais comidos né tu entende isso aí né Deirur o que que vai rolar de almoço aí no litoral a dona Rosana tá fazendo um carreteirinho de charque ó carreteirinho de charque é coisa bem boa com clima como o de hoje e e aí na tua casa o Ken Black o que que vai rolar aí é aqui na minha casa aqui é uma casa de gente pobre né para de chorar não não é chorar eu tô falando sério é quando eu chego aí na nossa emissora e todo mundo de carro rapaz todo mundo de carro do ano e eu olho o cara que pega assim de lotação e ônibus então tu vai dizer o que todo mundo de carro tem uns caras que tem carro aí tem um carro que não sabe dirigir e que colocam em risco a vida das pessoas eu não vou dizer o nome mas tem um cara que não sabe dirigir o que derruba os cones hã? o que derruba os cones não pergunta pro seu pergunta vem pro seu Zé ali na portaria quantas vezes já fez isso aí aí fala aí em seu 45 anos de carteira e nenhum acidente olha aqui ô Benhur vamos ver começando por ti seu Zé me abordou ontem e disse que gostaria de participar do palpitão eu sou a favor é? ele disse eu vivo tudo que vem do seu Zé tem que aprovar tem que aprovar porque ele disse que ele que acerta porque ele dá dicas aí pra um de nós e ele acerta e não recebe os méritos eles só não dá dicas o Dalvisão ele só não dá dicas pra ti o Dalvisão que tu sai muito rapidamente assim tu sai disparando ele gostaria de falar mais contigo ele me disse mas o Dalvisão sai disparando não sei por que porque eu sempre converso ali rapidinho com as senhoras da limpeza que me dão umas orientações ô Benhur por isso que eu demoro viu Benhurzinho pra sair um pouquinho cuidado com o goloso cuidado com o goloso ali na limpeza maravilhoso bom uma hora cinquenta e oito minutos mais quarenta e cinco segundos eu como não vou fazer comida então eu vou dar um pulinho ali no pra comer um franguinho há quanto tempo ali no 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 limas ali com o Wagner ali na cidade baixa há quanto tempo tu não come um um franguinho assim Benhur 32 anos por que tu é vegetariano? sim sou vegetariano agora faz trinta e dois anos Flavinho bom então tá já pronto pro pra comandar aí junto com a galera vamos lá diga aqui um grande abraço pra você pra você pra todos os amigos e pra pessoas que nos ouvem um grande abraço tá um grande abraço sofria porque ele amou show hein de diabinho martelando meu pobre coração que agonizando já não podia mais de tanta dor Nicolás quantos pagaria pelo show do pato? cinco reais pela amizade cinco pela amizade Jean? quanto? um cachezinho bom duzentinhos vai agora minha moral na casa obrigado então tá Jean pôr um programa aí né volto mais tarde agora vou comer o meu feijão colocou misericórdia aqui o o nosso ouvinte o Valmir lá de Canoas tudo contigo então tarde de futebol tudo certo duas da tarde tarde de futebol a gente vai tentar o contato aí com o presidente do não dá pauta senão eles copiam não dá pauta a gente vai tentar repercutir aí os dois times que estarão na divisão de acesso no ano que vem até mais até mais ficamos por aqui não é isso Dixon Ricardo quando é que tu comprasse essa tua máscara aí me dá uma dica aí que eu quero comprar no mesmo lugar no Camilô não aí não tem como ô Chocô segura é é quer passear com a vovó mas agora com chuva não dá aí vai ficar todo molhado aí Chocô que história é essa tchau volto segunda valeu testa